Em nome da senhora bastonária, doutora Fernanda de Almeida Punheio, vamos dar início à sessão conmemorativa do Dia da Mulher. Começamos por agradecer a presença da senhora Procuradora-Geral da República, Conselheira Lucília Gago, em representação da Provedora da Justiça, o senhor Provedor Adjunto, doutor Rabia Conso Pereira, a senhora Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Teresa Félia, também Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, o senhor Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, juiz Pedro Marchand, a senhora Procuradora-Geral de Junta do Tribunal da Relação de Ébora, desembargadora Lucinda Maria Meirinho Filipe, juíza de Direito do Tribunal Central Administrativo do Sul, doutora Cristina Coelho da Silva, a senhora Vice-Presidente da Secção e do Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo do Sul, juíza de Direito, doutora Catarina de Moura Gonçalves Jarmela, o senhor bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, senhor doutor Paulo Teixeira, bastonário da Ordem dos Biólogos, doutora Maria de Jesus Fernandes e a Presidência do Conselho e a Presidente do Conselho Regional do Sul, doutora Bárbara Tita, em representação da Ordem dos Engenheiros, a senhora Engenheira Maria Fátima Vaz, a senhora Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros Técnicos, a Engenheira Isabel Martins, a senhora Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, doutor António Marçal, a senhora Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, a doutora Carla Eliana Tavares, a senhora coordenadora da Equipa de Projeto Desigualdades Interseccionais do Alto Comissariado para as Migrações, doutora Vera Fonseca, diretora adjunta do Centro de Estudos Judiciários, senhora Procuradora-Geral adjunta Ana Tereza Leal, a senhora professora catedrática da Universidade de Évora, professora doutora Ana Costa Freitas, o antigo Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, doutor António Garcia Pereira, senhores Conselheiros do Conselho Geral e da Ordem dos Advogados aqui presentes, o Presidente do Conselho Regional de Lisboa, senhor doutor João Maçano, Presidente do Conselho Regional do Porto, senhor doutor Jorge Barros Mendes, senhora Presidente do Conselho Regional de Évora, senhora doutora Maria de Lourdes Évora, a vogal do Conselho de Deontologia do Porto, senhora doutora Maria José Castro Lopes, a Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, doutora Cristina Borges de Pinho, membros da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados aqui presentes, senhora doutora Sandra Roque, do Instituto de Acesso ao Direito, senhora doutora Sílvia Serradentoso, da Comissão de Defesa dos Atos Próprios da Advocacia, senhora doutora Adelaide Modesto, da Comissão dos Direitos e Provocativas da Advocacia, senhora doutora Sandra Alves Martins, do Instituto de Tecnologias da Justiça, Comunicação e Inovação, senhores advogados aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores e restantes convidados, a todos e a cada um em particular, agradecemos a presença nesta sessão comemorativa do Dia da Mulher. Temos presentes a doutora Cristina Borges de Pinho, que é Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, a quem eu passo de enviar-se a palavra. Em nome da Comissão dos Direitos Humanos, apresento a todos os meus companheiros institucionais e permito-me hoje desalinhar um bocadinho de protocolo e dirigir uma particular saudação a todas as senhoras que se encontram presentes e também a todas as senhoras que nos pedem a comunicação. O Instituto Nacional da Mulher marca o confinamento, a influência das mulheres na sociedade e a história e a economia de solidariedade e a solidariedade. Hoje, aqui e um pouco de todo lado, se levam-se à circunstância das mulheres dos mais vivências coletivas, característicos, culturais, socioeconómicos e políticos. e o feminismo da data é que se fala do que é muito sentido. Por dar um carinho da história e da história que ninguém confeceu, o dia 8 de março de 1917, milhares de mulheres reuniram-se com os festos na Lúcia e aquele que ficou conhecido como os festos de Pão e Itália. Ali, se reivindicaram o melhor ponto de coletivo de clavagem e indústria, numa luta contra a Pão e contra a primeira guerra mundial. Aparece já anteriormente, em 1928, em Nova Iorque, uma greve muito expressiva de mulheres operárias e uma fábrica de textos, sempre na base das datas que hoje assinam-se. ou assinam-se. Essas trabalhadoras, ao que merece, seguravam-se no jornal diário de cerca de 14 horas e 15 milhões de salários verdadeiramente miseráveis. E a América reclama-se como a celebração do primeiro dia internacional da mulher no dia 28 de fevereiro de 1909, em Nova Iorque, da greve das trabalhadoras textas de Nova Iorque. Ora, independentemente dos relatados protestos que foram reunidos na Brússia e nos Estados Unidos, ou da reivindicação da data histórica, o que importa assinalar é que ambos os protestos tinham um objetivo segundo, alertar sobre o estado de insalude das condições de trabalho a que as mulheres estavam sujeitas, alertar sobre a exploração laboral e sobre as desigualdades de saúde. as mulheres. Em homenagem a esta primeira indicações e às conquistas que o Presidente de Nova Iorque em São Paulo, o Podido Nacional da Mulher foi instituído pela ONU em 1975. Porém, só dois anos depois, a 6 de dezembro de 1977, é que este dia devia ser oficialmente reconhecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Hoje, a conferência que organizámos e que a Ordem dos Advocados acorde na sua segunda jornada, o Conselho Nacional de Nova Iorque, é um dia de convite à reflexão, não só sobre o progresso da conquista das mulheres ao nível dos direitos humanos, mas do muito que ainda falta a atenção. E hoje permitam-se também uma reflexão adicional sobre o que hoje importa, destino. Apesar de todos os avanços coletivos aos direitos das mulheres, nenhum país pode dizer que tenha atingido a igualdade plena, leia-se ou diga-se, a igualdade possível ou desejável entre homens e mulheres. As mudanças concretas têm-se mostrado árduas e morosas. Muitos têm sido os obstáculos que permanecem inalterados na lei e na cultura de muitos países. As mulheres continuam a ser desvalorizadas, algo que se traduz entre outros aspectos mefazes. Por exemplo, no seu salário, as mulheres continuam a ganhar momentos dos homens. A violência sexual contra as mulheres continua a ser uma triste e dura realidade, quer em contexto de guerra, quer fora de dele. A mutilação genital feminina é um frágil que graça por muitas partes do mundo. Os casamentos forçados são ainda uma infeliz realidade para muitas crianças e jovens e jovens e adolescentes. A dificuldade ou proibição do acesso à instrução e à educação e a posterior proibição de acesso a determinadas profissões e cada é vergonhoso. Dependentosas como o direito ao voto, a igualdade salarial, a maior representação em casos de liderança, a proteção em situações de violência física e ou psicológica, o acesso à educação, são combates atuais porque, em vários pontos do mundo, esses direitos continuam a poder realizar. No que diz respeito ao nosso país, na prática, ainda estamos longe de alcançar a igualdade de justiça. No Portugal que se proclama como Estado de Direito, onde a igualdade é consagrada constitucionalmente como direito fundamental e, pese embora muitas vezes, os mesmos terem já conquistado muitos direitos, o preconceito, a desvalorização e o desrespeito ainda estão muito precisos. Não se nega a terem necessidade de realizar os progressos nas últimas décadas. Porém, a violência e os estereótipos espaciais no género continuam nisso. As estatísticas, entre aspas, continuam a demonstrar uma deficiência salarial para o trabalho de igual. Em termos de vintimização da violência, os números não são animadores e as mortes em contexto de violência doméstica não haverão. Os cargos de chefia de grandes empresas continuam a ser predominantemente mas pedidos. Da academia ao desporto profissional, os cargos de todo são maioritariamente ocupados por órgãos. As mulheres adonadas, por exemplo, ainda lutam por direitos profissionais de exigências judiciais, em caso de parto, de reglamentação, de aborto, de morte de filho, imediatamente, antes do governo do parto, situações dificilantes e a política necessária. A Comissão dos Direitos, formando a ordem dos arregados, acompanha a Comissão Europeia no lançamento da estratégia da igualdade que está em curso durante 2020. Tal estratégia de forte proponiza uma Europa em que mulheres e jovens, raparigas e rapazes, em toda a sua diversidade, sejam iguais e dignos, de seguir o caminho de vida que chegarem, tenham as mesmas oportunidades que possam realizar em seu potencial e possam participar na nossa sociedade europeia e dirigí-la em igualdade de circunstâncias. Cabe ao Estado Direito proclamar e prosseguir a efetiva igualdade de todas as pessoas em liberdade e propiciar todos os homens e mulheres direitos que dedicam a igualdade de oportunidades, direitos que lhes permitam que, independentemente de condicionalismos que possam ser discriminatórios ou idiosas da agenda, atingir mesmo um patamar social, profissional e económico. O dever consagrar e efetivar o princípio fundamental da igualdade pela lei, sancionando qualquer forma de discriminação no justificado, proibindo o admito de a parcialidade de todos os homens. Esta comissão estará atenta. E, de mim, se atenta que hoje não sejam destrói-se, desculpe o que há o que eu tenho, mas exatamente o que eu tenho dado a estrutura da turma. E, pensando que uma organização pouco usual, que nem eu, em prova das mulheres, ou a licença que as mulheres não falavam, não sei por isso, tudo, salientava que estas, as mulheres não deviam ser valorizadas apenas pela sua formosura, mas também as honraria e respeito da dignidade de si, desde que fossem prudentes, únicas e modestas. Hoje, mais virtudes às mulheres são aderidos direitos, porque os direitos dos Estados Unidos são aderidos direitos, mas não vou confiar-se. Passo agora a palavra ao Presidente do Conselho Regional de Lisboa, João Nessano. Boa tarde a todas e a todos. Começo por agradecer à Senhora Bastionária e à Senhora Presidente da Comissão dos Direitos Humanos a oportunidade que me deram de estar aqui em mais um dia que marca a diferença pela positiva, o dia que comora a mulher e que, apesar de tantos avanços, continua a ser importante a Senhora. Não deveria ser, mas ainda é, e vamos com pequenos passos, como eu vi aqui há pouco, tentar mudar esta realidade. A verdade é que ainda há muito trabalho para fazer e os temas escolhidos para o painel se vai seguir, são disso um exemplo, uma excelente ilustração. A mulher, todas as mulheres, continuam a ser de alguma forma como algo fácil. Perdoa-me a expressão crua, para novos e velhos ataques. Afinal, com o progresso e a impulsão tecnológica, parece que a única coisa que se consegue é abrir novas frentes em que as mulheres são as principais vítimas. Por exemplo, o advento das redes sociais e da digitalização dos mídia parece servir apenas para multiplicar o impacto e a abrangência de qualquer ataque que antes chegava a um universo mais distinto. Recordo um tecimento um pouco assustador da Dra. Paula Cosme Pinto, há dois, três anos, num jantar da APMJ que, de facto, muito me impressionou porque a crueza dos factos era assustadora. Tenho a certeza que ela vai relatar esses factos aqui, portanto, dispensa-no de os repetir, mas para que permita-me solicitá-la por aquele empreendimento que achei extremamente importante. Eu ainda quero acreditar que essa mesma montra digital nos vem ajudando também a combater pelas mesmas armas da metiatização dos ataques e os problemas que pesam sobre a condição feminina. Um exemplo que conheço bem, infelizmente, é o da violência doméstica, quer a vida institucional como advogado, quer no exercício da presidência do Conselho General de Lisboa. Este é um fenómeno que o progresso parece não só não conseguir parar, mas pelo contrário, encontra novas formas. Claro. Com o Conselho General de Lisboa, minimizamos periodicamente iniciativas sobre a violência doméstica, iniciativas essas que tiveram a honra de contar com a presença da Senhora Presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a qual desde já também reitero os agradecimentos. Por essa participação. São infelizmente muitas as mulheres que não abordam a margem desses eventos, com queixas muito concretas de falta de apoio, que se materializa de várias formas. Uma delas, talvez a principal e da qual todos somos testemunhas quase diárias, foi um certo paternalismo do sistema judicial com muitas decisões que são inconcebíveis e inaceitáveis. Qual de decisões como a recentemente mediatizada, não foi bem uma decisão, foi um requerimento de suspensão provisória de processo, em que uma juíza concordou com a Senhora Magistrada do Ministério Público que a solução para um caso de violência doméstica, no fundo, era decretar que o erguido devia levar a vítima a jantar e dar um passeio lúdico. Eu não tenho palavras para qualificar esta proposta e acredito que ninguém nesta sala terá. Que sinal dá justiça às mais vítimas e potenciais queixosas com uma decisão destas? Creio que todos sabemos a resposta. No momento em que a atenção mediática teve a tornar mais clara e mais normal a denúncia de crimes de violência doméstica, e em que a revoque dessa mediatização a sociedade está mais alerta e mais disponível para combater e ajudar a denunciar estes crimes, o que faz o sistema? Pense-se que a resposta não é satisfatória, temos que mudar essa resposta. E sá, a resposta é mesmo que a mulher tem de ter respeito pelo marido ou companheiro e que uns vantados e umas flores valem bem umas boftadas ou uns empurrões. Faz parte, dizia-se então. No início do tempo em que entre marido e mulher não se metia a colher. Quero acreditar que esses tempos já passaram. Esta forma de abordar os casos não pode ser aceita numa sociedade como a nossa sem que as mulheres cada vez têm um papel mais relevante. E ainda bem. E ainda bem. Porque na nossa profissão é claro e evidente. Já são a maioria e em todas as profissões jurídicas. Quando uma mulher ganha coragem para fazer uma queixa por violência doméstica é preciso que todos os agentes envolvidos percebam que o tempo para soluções de terapia de casal já passou. Ou, quiçá, nunca existiu. Não o sistema judicial deve funcionar em terapia de casal. Isso é um outro âmbito. Uma vítima não pode chegar a um tribunal e ser tratada com alguma infantilidade, com as suas queixas a serem desvalorizadas ao nível de uma mera birra, e de falta de atenção do cônjuge se trata com os jantares à luz de velas. Um momento em que a sociedade parece finalmente ter interiorizado as que a violência doméstica já não são do domínio de entre o homem e a mulher no elemento a colher, é urgente que todos nós que participamos no sistema judicial estejamos à altura de cumprir o nosso papel sem falhas. Bom dia, por isso, é urgente minimizar uma espécie de literacia da violência doméstica, uma formação que capacite todos os agentes para o que está em causa neste tipo de crimes, a começar pela psicologia essencial nestes casos, quer para as vítimas, quer para os agressores. Essa é, aliás, outra das queixas que as mulheres que passam por este flagelo faz em consequência a falta de acompanhamento psicológico e muitas vezes, vezes de mais eu diria, a falta de acompanhamento jurídico desde a primeira hora. E é que muitas vezes essa primeira hora ainda é antes do momento da queixa. E é um processo prévio em que a vítima nem sequer sabe que instrumentos têm ao seu alcance, nem como se defender, nem como se desenvolvem os processos. Não sabe se precisa ter muito ou pouco dinheiro e se pode ter acesso a uma mudada alternativa ou ter dispensas do trabalho. Ou seja, nem sabe que existe algo chamado estatuto da vítima de violência doméstica. É importante ir à raiz do problema. É importante colocar apoio jurídico desde o início, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, em todas as associações que possam receber estas mulheres naquela fase da violência psicológica. Muitas vezes elas nem sequer sabem que é violência doméstica, infelizmente. Por vezes, essa falta de acompanhamento jurídico, que é ainda mais grave quando se trata de uma família em que existem filhos, caso em que uma mulher vítima desinformada ainda hesitará mais em procurar defender-se ou queixar-se. E quando o fizer, provavelmente não terá quem a ajude a defender os direitos dos seus filhos e os seus próprios direitos relativamente aos filhos. O título desta conferência é, e bem, para abenço a organização por isso, o que se impõe a nos diferenciar. E eu acho que também no caso da violência doméstica, ainda há muitos aspectos em que temos de marcar a diferença. E esse também é o papel dos advogados e das advogadas. Mostrar que a nossa presença e o nosso trabalho podem fazer a diferença na vida de uma mulher vítima deste tipo de crime ignóbil. No Conselho de Nova Lisboa temos de trabalhar para que esse papel próximo, presente e assertivo chegue cada vez mais e a mais mulheres, apostando em proporcionar apoio desde aquela primeira hora que falei anteriormente. Temos feito protocolos com várias juntas, com várias câmaras, porque entendemos que será provavelmente aquela situação e aquela altura em que a vítima se sente mais só e mais confusa em relação às opções que pode, deve ou quer tomar. É aqui que, como vimos defendendo, o conselhamento jurídico pode e deve dar logo um primeiro passo, estando presente nas primeiras abordagens a estas vítimas. É essencial mesmo. Esse apoio precoce passa desde logo pela participação, como já referi nos gabinetes de consulta jurídica, que materializam a garantia de acompanhamento a efetuar por advogado, prevista no regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à proteção e assistência das suas vítimas. É nosso desejo multiplicar a celebração deste tipo de protocolos e queremos intervir cada vez em fases mais precoces dos casos de violência doméstica. Mas o papel dos advogados deve ir mais longe e passa também por desenvolver um perfil adequado e uma formação específica. É que um advogado que trabalha nestes casos precisa não só de um sólido conhecimento técnico, mas também de uma inteligência emocional elevada, que lhe permite usar e optar pelas abordagens e estratégias mais adequadas à sua situação formal e psicológica. Ou seja, uma formação multidisciplinar e um conhecimento alargado sobre a abordagem aos casos de violência doméstica. Acredito que este tipo de formação deve ser idealizado por todos e junto de todos os agentes da justiça que estejam envolvidos neste tipo de casos. Uma forma de melhorar a tal literacia para a violência doméstica de que falei anteriormente, Acredito que o dia da mulher não serve apenas, nem sobretudo, para distribuímos flores ou para jantares só de mulheres ou outras coisas que são usuais nesta altura. Ainda que esses gestos e essas situações sejam de minimizar. Serve apenas para marcar a diferença e marcar a diferença em advocacia significa para mim mostrar como os advogados podem contribuir para tornar o mundo melhor. Por essa razão que achei que hoje devia trazer aqui este tema, que não sendo agradável tem de ser enfrentado, pois ainda exigirá muito trabalho até ao dia em que não seja preciso chamar a atenção para ele. Muito obrigado pela vossa atenção e desejo um excelentia da mulher a todas. Vamos agora passar ao segundo momento ainda desta primeira parte. Eu peço aos membros da mesa que façam o favor de poder, exatamente, para entrarmos no momento da conferência. Na igualdade de gênero, o que hoje se impõe diferenciar é o genérico, tanto uma primeira parte dedicada à violência obstétrica e numa segunda à violência contra as mulheres no espaço digital. Este debate vai ser moderado. Este debate vai ser moderado a jornalista Fernando Freitas. Houve mais conhecimentos da comunicação com toda a área que se integra neste âmbito. Gostou-me a quaisquer apresentações. Todos nós lembramos do seu gosto, dos seus convidados e dos aplicacionais, principalmente nos programas de televisão e com o seu de todos. Então, tudo bem, com as leitas e um abraço. Muito obrigada a todos e a todas e obrigada, antes de mais, à Ordem dos Advogados pelo convite para voltar a esta casa, onde já fui tão feliz e voltamos sempre aos sítios onde somos felizes. Obrigada também à Comissão de Direitos Humanos da Ordem e nunca é demais agradecer o facto de não ser apenas no dia 8 de março que esta casa e as pessoas que a compõem se preocupam com estas temáticas. Vivi muito perto desta realidade, não só porque escrevi um livro sobre a questão da violência contra as mulheres, violência doméstica, e por isso a intervenção do Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa foi muito acertada e, infelizmente, o meu livro já vai para 18 ou 20 anos, infelizmente continuamos a ouvir as mesmas coisas e, pior ainda, continuamos a ouvir as mesmas sentenças. E, portanto, nesta casa, deixem-me só dar esta nota antes de apresentar as nossas convidadas desta tarde, que, obviamente, agradeço o facto de terem aceito o nosso desafio para estar aqui a falar sobre este tema, o que hoje se impõe diferenciar quando falamos em igualdade de género. Tenho ao meu lado, e eu sou muito via verde, portanto eu retiro títulos, mas tenho ao meu lado a Inês Rodrigues, que é técnica de apoio da APAV, sendo licenciada em Direito e mestranda em Direito Penal da Universidade de Lisboa. Ao seu lado temos a Mia Negrão, que é também advogada e membro da Direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, sendo fundadora do projeto Nascer com Direitos, que visa, acima de tudo, informar mulheres grávidas e casais sobre os seus direitos durante o período da gravidez, antes e durante também o parto, bem como formar, e isto é importante salientar, nos dias de hoje, os profissionais de saúde, com o objetivo de combater um outro tipo de violência que não estava tão visível e que hoje em dia pessoas como a Mia e as suas equipas trazem para a ordem do dia, que é a violência obstétrica. E, at last but not least, a nossa já citada Paula Cosme Pinto, que foi a minha colega também jornalista, é comunista do Expresso e também tem o seu blog, A Vida de Saltos Altos, e podem ouvi-la num podcast que se chama Um Género de Conversa, dedicada a estas temáticas que hoje certamente iremos abordar. Isto tudo antes de entregar o Prémio Lina Guimarães, que é sempre um prazer estar presente nestas cerimónias, e eu não sei se consegui ficar até à hora da entrega, mas desde já, um grande bem-aja não apenas à, eu posso dizer, à uma grande professora nossa, nossa enquanto pessoas, enquanto mulheres, a Maria do Céu Cunha-Rigo, e também a uma associação que eu acarinho muito a Corações com Croa, que tem feito um trabalho extraordinário na defesa dos direitos, sobretudo das raparigas mais jovens. Mia Negrão, posso passar-lhe a palavra? Muito boa tarde mais uma vez e obrigada. Boa tarde a todos e a todas, conseguem-me ouvir bem? Acho que sim. Então, antes de mais, queria agradecer este convite à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. É com muita felicidade que o aceitei, porque falar de violência obstétrica hoje em dia não é fácil, porque isto é um tema ainda relativamente desconhecido, agora já se tem falado mais mesmo na comunicação social, mas continua a ser ainda muito desconhecido, é tabu ainda, de certa forma, e juridicamente, como não está ainda conceptualizado aquilo que é violência obstétrica, a comunidade jurídica também não o reconhece como um problema e, portanto, têm sido anos muito difíceis, desde que eu comecei nesta atividade, para conseguir trazer este problema e falar deste problema com tantas pessoas, principalmente aqui, com juristas também, colegas, e, portanto, queria dirigir os meus cumprimentos a todas as pessoas que aqui estão presentes hoje e aqui às pessoas que também vão estar a falar sobre temas de violência de género. Então, eu sou a Mia Negrão, estudei em Coimbra e foi em Coimbra, ainda durante a licenciatura, que adriu a um grupo de Facebook, que na altura ao Facebook ainda estava na moda, hoje em dia, caso não saibam, já não está, portanto, a juventude já não está no Facebook, descobri isso da pior maneira, e então foi em 2014 que entrei num grupo de Facebook, que era dedicado essencialmente a mães, mas que falavam muito do tema do parto e do nascimento e daquilo que acontecia nos hospitais, eu tinha imensa curiosidade nesse tema e foi quando percebi que havia imensas pessoas que se queixavam de partos muito violentos. Na altura ainda não se falava em violência obstétrica, ainda não havia propriamente um nome para isto, falava-se em abuso, falava-se em maus tratos, falava-se em diligência médica e eu percebi, de certa forma, que havia muitas pessoas a pedirem ajuda e eu, enquanto jurista, apesar de ser só estudante de direito, comecei a ajudar estas pessoas a redigirem reclamações aos hospitais, à entidade colaboradora da saúde e foi assim que eu comecei este trabalho, depois, mais tarde, percebi que era mesmo isto que eu queria fazer e era esta advocacia que eu queria exercer e comecei a fazer este trabalho para o Bono, na altura, porque eu era só uma estudante de direito e percebi que, de facto, eu estava ali só a ver o que era a ponta do iceberg. Quando comecei, depois, a estudar estes temas, percebi que a maioria das mulheres que tinha sido mãe se queixava especialmente de um corte que é feito no períneo, portanto, na entrada da vagina, que se chama episiotomia, portanto, é um nome clínico, e que se queixavam que isto era feito por rotina, portanto, não há qualquer necessidade de o fazer, mas era feito a todas as mulheres por rotina no parto e a justificação clínica para tal era que nós não conseguimos parir sozinhas e, portanto, precisamos de ajuda e precisamos que o médico faça este corte para o bebê conseguir nascer. E foi por aí que eu comecei, tanto que depois, agora, há dois, três anos, o meu trabalho final da pós-graduação em direito da medicina foi precisamente sobre a qualificação deste ato, que não é provavelmente um ato cirúrgico que seja necessário, qualificá-lo enquanto forma de mutilação genital feminina à luz do artigo 144-A do Código Penal. E, portanto, me agradecer por me ouvirem hoje, vou aqui falar um bocadinho sobre esta questão da violência obstétrica, o que é que é, o que é que, como é que ela está conceptualizada de certa forma, porque em termos, em Portugal ainda não está conceptualizada de forma nenhuma, mas existe uma lei venusuelana, que é aquela que normalmente nós utilizamos para explicar o que é a violência obstétrica, que nos diz que é a apropriação dos processos reprodutivos, do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde. Não estou inteiramente de acordo com a parte de por profissionais de saúde, porque, na verdade, há, sim, uma apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres, mas não é exclusivamente por profissionais de saúde, é também pelas entidades de saúde, é pelo próprio Estado, ou seja, no fundo a violência obstétrica é sempre o retirar a autonomia ou não reconhecer a autonomia a uma grávida para tomar decisões sobre o seu próprio corpo, sobre o processo de gravidez e de parto e até do pós-parto. E, portanto, sempre que falamos em violência obstétrica, estamos a falar da violação de direitos humanos, só que são direitos humanos das mulheres e, portanto, não interessa tanto como se fossem os homens a parir e a terem os filhos. Estamos a falar da liberdade, estamos a falar da autonomia, estamos a falar da autodeterminação, da própria dignidade, e falamos sempre de uma violação que é sistémica. Podemos ver, por exemplo, quando iniciou a pandemia, portanto, em 2020, a própria DGS a cometer violência obstétrica. De que forma? Ao fazer orientações que iam contra tudo aquilo que já se sabia na altura, apesar da informação ser, de certa forma, escassa, e nós percebemos isso, mas havia já a informação de outros colégios de parteiras e de médicos obstétricos que diziam que as mães não deviam jamais ser separadas dos seus bebês, mesmo que tivessem positivas. Jamais o risco de um bebê ter Covid, contrair aquela infecção, seria superior aos benefícios da amamentação, portanto, as mães deveriam continuar a amamentar os seus bebês. E a DGS fez tudo ao contrário, portanto, emitiu uma orientação e que dizia que as mães deviam desperdiçar o leite materno, houve muitas mulheres que só conheceram os bebês, portanto, deram à luz e só os conheceram passado 15 dias, depois de dois testes negativos, por exemplo, e portanto, isto tudo é violência obstétrica. Estamos basicamente a dizer às mulheres, vocês não têm competência para parir, para gerar vida, para engravidar e para cuidar dos vossos bebês. E portanto, nunca é dada a opção de, não é dada a informação e dizer, olha, os riscos são estes, os benefícios são aqueles, portanto, agora decida e escolha. Não é isto que acontece. Em Portugal, a violência obstétrica, como eu costumo dizer, é a norma. Porquê? Porque nós entramos num hospital, subscrevemos um pacote de intervenções, nem sabemos muito bem qual é, e estamos ali à mercê dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que vão decidir por nós aquilo que é melhor para nós. Ninguém nos explica o que é que vão fazer, o que é que vão fazer, quais são os riscos, quais são os benefícios, quando ainda por cima a gravidez dura mais ou menos nove meses, não é? E portanto, temos tempo suficiente para serem informadas durante esse tempo do que é que é expectável acontecer num parto, quais são as intervenções mais comuns, o que é que nós podemos decidir relativamente a essas intervenções, relativamente, obviamente, tendo em conta a nossa situação clínica, porque nem todas as mulheres são saudáveis, nem todas as mulheres engravidam muito jovens, portanto, sabemos que vão haver complicações e aí é necessário adequar, obviamente. Portanto, o que é que diz, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde sobre Violência Obstétrica? Não utiliza o termo violência obstétrica, portanto, a Organização Mundial da Saúde não sequer provavelmente comprometeu com o termo, então fala, mais uma vez, em maus tratos e desrespeito dos profissionais de saúde e das instituições de saúde. O Conselho da Europa, em 2019, não teve pedores nenhum em falar de violência obstétrica e ginecológica, de dizer que existe paternalismo clínico, portanto, que os profissionais de saúde têm esta ideia de que as mulheres não são capazes de decidir e, então, decidem por nós. E, portanto, o Conselho da Europa fala mesmo no machismo que está enraizado na comunidade médica, principalmente, e explica-nos, portanto, dá alguns exemplos daquilo que é a violência obstétrica, nomeadamente a episiotomia, portanto, este tal corte no primio, mas também os toques vaginais que são feitos muito frequentemente durante o parto e que são feitos a mais e sem necessidade nenhuma, e fala-nos também de situações que deixam as mulheres desconfortáveis e que podem ser consideradas como violência sexual. Portanto, há aqui muitos tipos de violência, quando falamos em violência obstétrica, temos a violência sexual, temos a violência psicológica, acho que toda a gente já ouviu aquela expressão muito comum e que ainda se ouve muito em Portugal, que é, quando foi para o fazer, não gritou assim, portanto, quando uma mulher está a gritar em trabalho de parto, porque toda a gente sabe que ter um filho não dói nada, não é? Portanto, é super simples, a pessoa chega ali e já está, só que não. E, portanto, nem podemos gritar, até esse direito nos tiram. E, portanto, o Conselho da Europa refere todas estas questões. Em Portugal, tivemos uma resolução na Assembleia da República, em 2021, que recomendava ao governo que eliminasse as práticas de violência obstétrica e que realizasse um estudo sobre as mesmas, claro que depois nada foi feito relativamente a isto, mas já temos, pelo menos aqui, qualquer coisa sobre violência obstétrica, já não é mau de todo. Temos uma lei, temos a Lei nº 15 de 2014, que é a Lei dos Direitos dos Utentes, que, na verdade, foi alterada em 2019 pela Lei 110 de 2019, que tinha o propósito de erradicar a violência obstétrica, mas, mais uma vez, sem falar de violência obstétrica. Portanto, é como se ela não existisse, porque, claro, queríamos que a lei passasse na Assembleia da República e, por isso, acontecer, não se pode falar de violência obstétrica. E, então, passou a lei, de facto, e que vem fazer um resumo daquilo que são os direitos e, não sei se já há alguém que leu a lei, mas diz coisas como as mulheres têm direito, ou a grávida, a pretoria antipuérpera, têm direito à autonomia, têm direito ao consentimento e também à recusa de intervenções e têm direito a não ser coagida. Eu acho isto lindo, porque isto estar numa lei ordinária a dizer que nós temos o direito a não ser coagidas, quer dizer, faz pensar que a gravidez poderia até ser uma exceção e que as grávidas pudessem ser coagidas por um profissional de saúde. Portanto, vem fazer, assim, um resumo e dá a sensação que esta lei foi feita mesmo para a pessoa comum conseguir ler e perceber estes são os meus direitos enquanto pessoa que está grávida. E esta lei vem dizer também uma coisa muito interessante que é as recomendações da Organização Mundial da Saúde para uma experiência de parte positiva não são propriamente de caráter facultativo, ou seja, já elas têm que ser cumpridas nos hospitais e isto continua a não acontecer porque nós continuamos a ter um modelo médico vigente e não um modelo biopsico-social que é aquele que a OMS de facto recomenda. E, portanto, cada vez mais tem que se falar da violência obstétrica, enquadrá-la como uma forma de violência de género e perceber que é muito importante começarmos a trazer isto para cima da mesa principalmente entre os juristas porque aquilo que eu noto na minha prática é que colegas que não sabem o que é violência obstétrica e colocam tudo na negligência médica e noutras figuras que nada têm a ver com isto. Vejo, ou de par muitas vezes com colegas, juristas, magistrados que não sabem interpretar informação científica e que é muito difícil depois arranjar alguém que possa ajudar a interpretar esta informação porque não sei se já alguém viu um processo clínico mas, quer dizer, há coisas que são de facto complexas e para quem não percebe é mesmo muito difícil depois conseguir-se tomar decisões. E vejo mulheres cheias de medo de recorrerem à justiça porque não confiam que aconteça alguma coisa porque sabem que muitas vezes também a justiça é machista e têm imenso medo de depois perderem dinheiro perderem o caso e serem prejudicadas e serem revitimizadas. Portanto, eu gostava que daqui a uns anos pudéssemos falar da violência obstétrica como temos falado sobre a violência doméstica com os problemas que continuamos a ter hoje relativamente às vítimas de violência doméstica, obviamente mas sempre com um trabalho no sentido de melhorar a justiça para estas pessoas e gostava que acontecesse exatamente o mesmo com as vítimas de violência obstétrica que fossem cada vez mais também reconhecidas e que os operadores jurídicos também tivessem a noção do que é que é isto e como é que podem trabalhar nestas áreas porque precisamos mesmo muito de advogados e de advogadas e magistrados e magistradas que precisam disto para tomarem cada vez melhores decisões e era isto que eu queria dizer muito obrigada por me terem ouvido. Obrigada. Muito obrigada, minha negrão e acho que é de facto se há tema que se impõe diferenciar nos dias de hoje é esta questão da violência obstétrica que o que acabou de nos dizer a maior parte das pessoas ainda nem sequer sabe descrever portanto, obrigada por esta contextualização a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima não é propriamente novidade infelizmente ainda tem de existir eu digo isto sabendo que a própria APAV concorda mas a violência contra as mulheres no espaço digital como já foi referido há pouco é também algo que se impõe diferenciar e certamente a Inês Rodrigues vai-nos dar um contexto mais alargado das situações que recebe também na APAV para depois a Paula Cosme Pinto também continuar nessa senda da questão da violência das mulheres também num espaço que é recente mas do qual não estamos minimamente afastadas chamado espaço digital Inês, muito obrigada. Obrigada. Não sei se não conseguem ouvir bem Conseguem? Ok Vou só ver aqui se isto está Um bocadinho Ok Então Não sei se já está Pronto, vamos esperar que sim Então, queria antes de mais desejar uma boa tarde a todas e a todos os presentes Queria agradecer o convite em especial à senhora bastonária da Ordem dos Advogados ao Conselho Geral da Ordem e à Comissão dos Direitos Humanos e queria parabenizar também por esta excelente iniciativa que julgo que é que infelizmente lá está não deixa de ter a sua relevância porque continuamos a ter que falar muito sobre os direitos das mulheres e os avanços têm sido alguns mas não têm sido de todos os suficientes Cumprimento também as minhas colegas de painel a Ania Negrão e a Paula Cosmo Pinto e agradecer também a moderação da Fernanda Freitas Sendo assim então eu trouxe aqui o tema mais especificamente da divulgação não consensual de imagens íntimas Isto porquê? Porque este é um dos fenómenos com que nós nos deparamos com bastante frequência na Associação de Apoio à Vítima e que afeta de forma bastante desproporcional as mulheres em comparação com os homens obviamente que existem homens vítimas deste tipo de violência também mas é de forma bastante distinta e também dizer que esta é uma das formas de violência cada vez mais comuns ou seja, temos assistido a um aumento deste tipo de situação e portanto ainda muito tenho facilitado obviamente que este tipo de situações continuem a existir não sei se a página não está ok pronto falando só aqui um bocadinho da APAV embora todos aqui presentes já tenham muito provavelmente aqui bastante bastante conhecimento sobre a nossa associação somos uma instituição particular de solidariedade social que foi fundada em 1990 e acreditamos e trabalhamos para que em Portugal o estatuto da vítima seja plenamente reconhecido valorizado e que seja efetivo que às vezes é mais esse até o problema a missão da APAV é portanto apoiar vítimas de crime e os seus familiares portanto serviços de qualidade gratuitos e confidenciais neste ok não está a funcionar muito bem ok pronto eu posso continuar a ir falando sem se calhar deve ser se calhar o cabo que não está a fazer bom contacto mas de qualquer forma eu posso continuar e se houver aqui alguma alguma questão contínua sem o powerpoint pronto isto não me está a obedecer portanto vamos continuar assim pronto dizer-vos então que dizer então que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima tem vários tipos de atendimento temos atendimento presencial em vários gabinetes distribuídos ao longo do país temos algumas equipas também móveis de itinerância que passam em várias zonas do país sobretudo na zona do Alentejo temos várias redes especializadas por exemplo na violência sexual contra crianças e jovens em situações de homicídio e terrorismo e também em situações de vítimas migrantes ou vítimas de discriminação depois temos então o apoio à distância e é aqui que se insere a linha de apoio à vítima que é o 116-006 e depois também a linha internet segura que é mais nesse âmbito que eu vou falar hoje e pronto fazemos também por vezes atendimentos à distância com qualquer utente e temos ainda várias possibilidades de aconhimento temos duas casas de abrigo e para vítimas de violência doméstica mulheres e temos um centro de aconhimento para vítimas mulheres vítimas de tráfico de tráfico humano pronto a linha internet segura faz parte do centro internet segura e tem aqui como entidades parceiras a fundação para a ciência e tecnologia a direção geral para a educação o instituto português do desporto e juventude a formação altíssima Microsoft de Portugal e então explicar-vos aqui um bocadinho o que é que a linha internet segura faz nós temos essencialmente duas vertentes diferentes de apoio temos uma hotline e uma helpline na hotline serve como uma plataforma de denúncia de conteúdos online essencialmente em três vertentes pornografia infantil e situações de apologia ao racismo ou de apologia à violência mesmo que não relacionada com o racismo e temos também depois a helpline que é precisamente isso uma linha de apoio e de ajuda e qualquer pessoa que seja vítima de cibercrime poderá contactar entre as oito da manhã e as vinte e duas da noite em qualquer dia útil dizer-vos que a hotline funciona muito aqui à base de um formulário que qualquer pessoa poderá preencher não é necessário não é necessário ter na sua posse muita informação sobre o conteúdo o essencial é mesmo denunciar o conteúdo em si e pronto esta hotline funciona aqui muito em articulação com a polícia judiciária e com uma plataforma que é a plataforma InHope pronto na helpline nós fazemos apoio a vítimas de cibercrime mas também tentamos fazer aqui uma ajuda técnica na própria promoção do uso da internet com segurança ou seja tanto aqui a nível preventivo como quando já existiu algum tipo de situação podermos ajudar de certa forma a remediar dentro daquilo que é possível e também temos aqui uma vertente de apoio a situações de dependência online falando então agora mais concretamente da divulgação não consensual de imagens íntimas dizer que a divulgação não consensual de imagens e vídeos pode ser definida pela partilha de imagem íntima sem consentimento da pessoa que vê a sua imagem ser partilhada quando a mesma esperava que esta se mantivesse em sigilo e portanto não existiu consentimento para esta partilha dizer aqui também que o conceito de imagem íntima não é consensual pelo mundo fora até porque por exemplo até o tipo de vestuário que nós às vezes utilizamos e aquilo que é considerado sexualizado ou não é um bocado diferente de país para país mas de qualquer forma em geral o que se tem entendido é como imagem íntima é aquela em que uma pessoa está nua em que expõe os seus seios órgãos unitais ou região anual ou quando está a imagem demonstra a pessoa envolvida numa atividade sexual e pronto pode ser aqui num contexto de uma fotografia de um filme em diferentes contextos e depois aqui esta questão da divulgação não consensual de imagens íntimas aquilo que nós assistimos na APAV é essencialmente três contextos diferentes que são os que surgem mais deste fenómeno temos sextortion temos revenge porn e temos o fenómeno de grooming falando aqui um bocadinho de cada um aquilo que é chamado revenge porn é o termo que se associa e que acho que é provavelmente aquele que que vem à cabeça à maior parte das pessoas quando se fala na divulgação não consensual de imagens íntimas é quando um parceiro ou uma parceira depois de terem de ter terminado uma determinada relação divulgam uma imagem íntima do outro não muito aqui com o intuito de limiar e quase aqui uma tentativa de retaliação pelo fim do relacionamento no entanto tem sido muito contestada a utilização do termo revenge porn tal como aliás está a acontecer também com o termo de pornografia infantil e pornografia de memores por vários motivos que eu tinha aqui um slide muito giro para os mostrar mas pronto e que está a começar a andar pronto isto eventualmente é só de chegar lá posso tentar está mais para a frente 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 pronto era isto portanto o termo revenge porn não tem sido considerado o mais adequado porque em primeiro lugar nem sempre estamos a falar de vingança propriamente dita a motivação da pessoa que partilha aquela imagem pode não ser necessariamente uma motivação de vingança e depois estes dois pontos seguintes eu penso que são os mais importantes porque revenge porn em bom rigor não é pornografia ou seja a pornografia tem-se entendido como uma forma de entretenimento que visa de certa forma ter tem aqui obviamente um intuito sexualizado mas parte-se do pressuposto que a pornografia em si envolve dois adultos que consentem naquilo que estão a fazer e no conteúdo que estão a gravar ou a fotografar e portanto revenge porn não é porn não é pornografia e por isso mesmo também não é entretenimento depois também este termo pode aqui parecer-nos que é um fenómeno novo que é uma coisa que só existe agora quando isso não é verdade porque já antigamente já anteriormente existia esta questão da divulgação de imagens sem consentimento das pessoas claro que com a internet isso escalou de uma forma brutal e depois também falamos em um espanho parece que diminui aqui um pouco o próprio papel da vítima e aquilo que a vítima está a sentir no meio disto tudo e parece simplificar aqui um pouco a própria situação relativamente eu vou tentar mas isto está muito difícil relativamente à sextortion pronto consiste essencialmente numa forma de coação em que da parte do autor ou a autora do crime tenta coagir a vítima a partilhar fotografias vídeos de cariz sexual e ameaça divulgar essas mesmas imagens ou por exemplo pede dinheiro se a pessoa não continuar a partilhar mais imagens ou se não se encontrar por exemplo presencialmente com o agressor ou agressora e esta é uma das situações que tem mais impacto nas vítimas houve um caso muito mediático em 2012 do suicídio de uma rapariga muito nova de 15 anos a Amanda Todd que se suicidou precisamente por ter encontrado uma situação destas ter divulgado imagens íntimas suas e ter tido uma personal ameaça a partilhar esse conteúdo e pronto isto tem efeitos muito destrutivos nas vítimas falando daquela terceira categoria que é o glooming com que nos deparamos muito também infelizmente o glooming acaba por ser aqui o aliciamento de menores para fins sexuais consiste muito essencialmente num processo de manipulação em que se tenta aliciar quer crianças quer jovens através de uma abordagem inicialmente não sexual mas que a finalidade é convencer a vítima ou a encontrar-se presencialmente com o indivíduo ou a consumar um ato sexual ou procurar incentivar os menores e é aqui que entra mais esta questão da divulgação das imagens incentivar os menores a produzirem e enviarem fotografias de cariz sexual deles próprios e o glooming tem aqui um problema bastante glooming online que por ser online tem aqui a crescer aqui várias dificuldades porque para já o agressor ou agressora tem mais facilidade em escolher o tipo de vítimas em que se quer focar digamos assim a idade e a aparência física das vítimas com que quer interagir permite também que interaja com um grande número de vítimas ao mesmo tempo e depois pode também fazer uma coisa que é muito frequente que é se as coisas correrem mal desaparecer mas eventualmente aparecer mais tarde com outro nome outro perfil e conseguir até dirigir-se outra vez à mesma vítima pronto isto a nível de enquadramento legal estas situações são muito particulares e depois cada situação irá enquadrar-se tendo em conta os seus primos em tipos de crime diferentes geralmente poderão ser enquadradas em doação da vida primária gravação de fotografias ilícitas violência doméstica em particular aqui ao mínimo do número 2 do artigo 152 do código que foi introduzido apenas em 2018 e bem porque de facto a maior parte das situações com que nos deparamos são mesmo situações em que são ex-companheiros ou ex-companheiras que ameaçam ou chegam mesmo a divulgar fotografias ilícitas e depois a nível do mínimo pode-se depois ver aqui o enquadramento ou na pornografia de nós ou em medicamento de nós para fins sexuais dizer também que a nível do impacto sentido pelas vítimas penso que isto é aquilo que eu posso aqui mais trazer porque a nível jurídico já todos estão bastante a par deste fenómeno dizemos que aquilo que nós notamos é que não existe apenas o dano imediato daquela fotografia ou daquela imagem não ter sido publicada o que nós notamos é que existe muitas vezes uma mudança total da vida daquela vítima e por vezes nós sentimos também que talvez as penas atuais que existem não estejam totalmente adequadas e proporcionais a esse dano que é sentido pela vítima porque isto não se trata só da partilha de uma fotografia aquilo que acontece é que as vítimas que passam por este tipo de situações relatam sentimentos de medo de ansiedade de raiva de desconfiança e sobretudo de vergonha este sentimento de vergonha e todos estes sentimentos se agravam quanto melhor for a exposição da imagem do livro que foi parqueado e há depois aqui todo um fator que é o receio de a partir do momento em que o conteúdo esteve online mesmo que venham a ser retirados como já esteve online a vítima acaba sempre por ter o receio de sabe que há potencialidade dele voltar a ser publicado no start até mesmo para outra pessoa que não é que publicou inicialmente porque entretanto já tem aquele conteúdo muitas vítimas levam estas ameaças como sendo reais e acabam por fazer tudo o que lhes é pedido portanto temos às vezes situações de pessoas que já pagaram quantidades muito voltadas de dinheiro por causa deste tipo de situações ou concretamente muitas vezes aqui um isolamento social dos amigos dos familiares o que nunca é positivo para a vítima depois dizem também que isto normalmente não é uma situação isolada ou seja muitas vezes na parte do agressor ou agressora há aqui um negócio constante e que se repete muitas vezes e durante muito tempo as vítimas acabam por relatar-nos também alterações nos padrões de sono perda de apetite afetação no funcionamento psicológico e social que mais escorre tudo aquilo que têm no seu cotidiano nos casos chegamos mesmo em situações de enviação suicida e da pessoa achar que a vida acabou ali e que nunca mais poderá ser a mesma além disso sentimentos de vergonha a autocopulização e é isso que também dificulta muito que as vítimas procurem o apoio que necessitam depois existem evidentemente aquilo que também as vítimas também percebem é que há aqui muitas dificuldades e desafios na investigação deste tipo de situações primeiro porque é muito difícil provar por vezes quem foi a pessoa que efetivamente compartilhou a foto inicialmente ou então quando a foto já foi amplamente divulgada é muito difícil elaborar aqui as responsabilidades temos também o fenómeno das deepfakes que começam a ser cada vez mais frequentes que é quando por exemplo é colocada uma imagem de uma pessoa no corpo de outra por exemplo num exílio pornográfico imaginemos ou seja a pessoa não se exulta nada daquilo mas aquilo é feito de forma tão tão bem feita digamos assim que parece mesmo que é aquela pessoa que está naquela imagem ou naquele vídeo dizer-vos também que pronto existem todas estas dificuldades assim mas também para terminar o que é que nós normalmente na APAD assim de forma mais sucinta o que é que nós aconselhamos a vítimas de divulgação não consensual de imagens as estratégias de atuação para a própria vítima a primeira estratégia normalmente é tentar que a vítima volte a ganhar controle sobre a situação ou seja termos aqui uma princípio psicológica muito importante para a vítima não sentir que lá está que a vida acabou ali depois aconselhamos sempre a terminar a conversa com a pessoa que está a fazer algum tipo de exigências e aconselhamos evidentemente a não pagar qualquer tipo de quantia monetária nem enviar mais fotografias aconselhamos também aqui muito importante guardar prova digital fazer capturas de ecrã guardar o URL de quando a situação foi publicada por exemplo numa rede social aconselhamos a denunciar a conversa e a publicação na própria plataforma e tentamos aqui alertar para que a pessoa faça um reforço da segurança e privacidade nas suas contas aconselhamos sempre também a que fale com alguém de confiança para combater esta questão do isolamento social e aconselhamos por fim a apresentar a queixa crime o que nem sempre acontece e mesmo quando acontece infelizmente é muito raro assistirmos a condenações por este tipo de situação mais propriamente dito o papel dos técnicos de apoio à vítima aquilo que nós tentamos fazer é sempre ouvir a pessoa sem julgar ou seja tentar combater também aquele estereótipo de ok mas porquê que enviaste uma foto porquê que enviaste uma fotografia e tu é uma boa porque quando o mal não está aí o mal está na outra pessoa ter feito a partida não é ou seja é muito importante não julgar a pessoa no início o que nós aconselhamos é que se a pessoa quiser fazer no futuro para tentar fazer por exemplo de maneira salvaguardar de maneira que a fotografia ou que até tenha um pequeno carinho sexual mas por exemplo que não seja fácil identificá-la naquela foto não aparecer a cara não aparecerem sinais tatuagens piercings coisas que a possam mais facilmente identificar tentamos ajudar também a pessoa a perceber a tipologia de crime em que a situação se insere dar várias estratégias para que a pessoa assegure a prova digital ensinar a vítima aqui a reforçar medidas de segurança e de privacidade e depois uma coisa muito importante que nós fazemos também é denunciar o conteúdo nas plataformas onde foi divulgado porque a linha interna de segura da APAV é um trusted flag ou seja isto é importante porque por vezes uma pessoa tem já nos aconteceu muitas vezes com o Twitter uma pessoa tem um conteúdo sexual que foi exposto publicado no Twitter e já várias pessoas denunciaram na própria plataforma e o Twitter não retira não está a retirar não está a retirar aquele conteúdo nós com trusted flag ao denunciarmos a situação à partida iremos conseguir que o conteúdo seja removido muito mais rapidamente em caminho a vítima muitas vezes para um apoio jurídico ou psicológico na nossa própria associação dentro daquilo que nos é possível esclarecermos aqui algumas questões jurídicas e portar o apoio psicológico nos acompanhamos para essa situação e tentar garantir que a pessoa reforça aqui um pouco a sua literacia digital para evitar que situações destas aconteçam no futuro porque para terminar só dizer que por exemplo no nosso caso na linha interna de segura nós somos trusted flaggers do Twitter ou seja Instagram Facebook do TikTok do Google do Google do Twitter e também alguns sites programfics como por exemplo o Telegram tem sido a plataforma mais complicada em termos de remoção de conteúdos pronto e isto varia a toda uma outra discussão só mesmo para terminar então dizer-vos que existem duas plataformas muito importantes inserir na própria plataforma uma imagem íntima sua que foi divulgada e o que a plataforma faz é alertar digamos assim os parceiros da plataforma de maneira a que a imagem seja removida e que não volte a ser publicada noutros canais e depois também só aqui uma curiosidade estas plataformas não ficam com a imagem ou seja aqui o que fica é o chamado es que é uma espécie de impressão digital da fotografia exatamente não é a fotografia em si e pronto esta plataforma lançada para todas as outras plataformas com que tenho acordo e entretanto só hoje mesmo foi algo que surgiu hoje e já existiam vários parceiros desta plataforma nomeadamente o grupo que também não é o facebook instagram o tiktok o bombo e o google e a partir penso que não sei se já estarão em vigor mas irá juntar-se também o onlyfans e o reddit e pronto assim termino a minha apresentação agradeço mais uma vez e obrigado por me terem ouvido e desejo também um feliz dia da mulher a todas obrigada 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 Inês por esta contextualização que de facto nos dá conta que a net e os predadores são mais rápidos e mais engenhosos do que a lei isso sempre aconteceu e acho que continuará a acontecer infelizmente mas vamos deixar isso para a parte do debate e já apostos a Paula Cosmo Pinto não te esqueças Paula de contar a história que foi referenciada pelo João Massano precisamos de saber acho que sim eu não sei se vai funcionar eu tenho aqui um powerpoint vamos ver como é que funciona mas antes de mais muito obrigada pelo convite exatamente muito obrigada pelo convite é uma honra e ainda é o maior gosto estar aqui quando olho para esta parede cheia de quadros com homens e à minha frente aqui na fila da frente tenho uma mulher como bastonária portanto é um duplo gosto de estar aqui esta tarde aquilo que eu vou contar hoje aqui não é novidade se calhar para algumas das pessoas que cá estão e que estiveram ano passado no jantar da APMJ e é um bocadinho daquilo que é a minha experiência no mundo digital enquanto pessoa com alguma visibilidade pública a dar opinião em meios de imprensa enquanto ativista nos social media seguida por milhares de pessoas nas redes sociais tudo isto é muito bonito mas depois tem ao mesmo tempo um lado muito negro e que convém que se comece a falar sobre ele e torná-lo menos invisível trouxe aqui não é porque eu gosto muito de ver a minha carinha em todo lado não tenho nenhum problema com o meu mas aqui está ela só para ter a noção de quais são os temas que eu abordo eu estou desde 2016 a falar especificamente sobre direitos das mulheres e igualdade de género portanto aquilo que eu escrevo não é um comentário político não é um comentário futebol não é aquelas coisas com as regras geral que causam grande se lema não ofende ninguém com tudo vou lá ver se isto funciona bem há de funcionar ok há coisas que me são ditas e que eu enfim eu costumo sempre ser eu a dizê-las e às vezes as pessoas perguntam é fácil se calhar ela está a exagerar e eu de vez em quando faço este exercício o que é que faz um exercício sociológico que é fazer print screens das coisinhas que vou encontrando encontrando lá está como é neste dia fazer print screens ter provas não é que elas valham de grande coisa infelizmente em uma sala cheia de gente do direito sabem do que é que eu estou a falar faço print screens até para analisar um bocadinho aquilo que é dito sobre mim e para mostrar aos outros o grau de violência que me é dirigido simplesmente por ser mulher por ser jovem por falar sobre direitos das mulheres ao que ainda é muito incómodo em 2023 aqui estão alguns exemplos não são agradáveis não é? tenho mais outros enfim há aqui todas as vezes posso ler dois ou três para as pessoas que estejam um bocadinho mais longe ou queres que eu leia eu adoro podes ler tu se quiser podes ler tu não te assiste para dizer do menos os comentários como são do visto sim exatamente qual coleção então Luís Gameiro vai para esta e monte de todos assados dos teus tapetes à altura deste artigo poderia trabalhar como uma conchegadora de e para transportes em Madrid assim já todos os homens conseguiriam sentar de pernas juntas com uma cara dessas quem devia ter sido abordado eras tu com esse focinho nem com a maquilhagem de valia querias era ser feminista mas não és não passas de uma complexada a precisar vir ao psiquiatra e se esta comece com cedulha e se calasse ai comece desculpa é comece é comece assim então tudo junto com cedulha além de tudo ainda é um grinho não é? ortográfico e se calasse de tão ridícula em para em e já não se aguenta e prestes e por outros deixei de contar os homens já não é que nós ó minha senhora vá cozer meias se fosses mutilada pelo pescoço é que era maravilhoso serei apenas eu achar-me urgente tudo o que esta grinha escreve acho que a menina anda com falta de um grande macho ainda ontem minha vizinha gritava que não é uma doida pensava que era o pai a dar-lhe com o cinto mas afinal era uma namorada a mutilar a massa traz e abre o tampo agradável muito agradável e com imensa agradável ainda há mais este isto foi direto eu andei aqui umas coisinhas para lá bom eu percebo porque tu dizes os pis mas eu acho que é importante retirarmos os pis desta equação porque quando os recebo eu não tenho a filtrarem as mensagens que nos chegam ok? eu vou dizer que são dos pis eu sou eu sou eu sou mas eu sei que estão pessoas em casa a ver que podem ter crianças à beira só por isso eu sei agora nem mais agora nem mais é verdade é verdade e é por isso que vou dizer alguns porque olha que eu perco a quantidade de vezes que me chamam coisas como gorda nojenta burra asquerosa feia mal fedida isto é aquilo que me chega numa base diária para eu dar a minha opinião sobre os direitos femininos em Portugal e isto tem de ser considerado grave é inaceitável ok? além das caixas documentários como todos provemos nas redes sociais enfim são um pequeno esterco posso usar esta palavra enfim não acrescentam nada à vida de ninguém não sei como é que as pessoas têm o tempo para lá andar há depois as coisas que também me chegam em mensagens privadas olha-me este rapaz Gabriel menos é muito porque eu não tenho uma posição que devia ser assim subjetivamente isto é uma arma porque esta pessoa me aproximou durante várias semanas numa tentativa consecutiva de ter alguma reação da minha parte e por mais que eu reportasse como abusivo o foi-se o que eu considerava abusivo que isto me chegasse à minha caixa de mensagens privada mas para mostrar que estas pessoas não têm esse sim escrito na testa este osso que anda na Universidade de Alveiro tal como outros almas que por exemplo deram os públicos tem pessoas que mandam mensagens destas que põem o perfil que eles trabalham na Câmara Municipal de algum sítio em Portugal com as fotos das mulheres e dos filhos muitas vezes nos seus perfis enviam estas mensagens e dizem se fazem com toda esta informação sobre si próprias nos seus perfis é porque sentem no direito de me insultar e de me ameaçar me sentem aquilo que não deviam sentir que é uma enorme impunidade e isto mais uma vez é grave e é inaceitável e depois damos mais um exemplo daquilo que começa isto vai-se montando aqui um puzzle que é isto foi encontrado num blog além de mensagens por baixo este é só pés não vale a pena ver são muitos os blogs que descontextualizam fotos meninas descontextualizam frases minhas das minhas crónicas daquilo que eu partilho no Instagram eu recebo muitas mensagens de perfis claramente que são falsos que são só construídos para a luz online recebo muitas vezes ataques consertados de vários perfis falsos portanto não sei se é uma pessoa doente que está em casa e decido fazer 10 perfis para mandar mensagens ao mesmo tempo ou se é um conjunto de homens nós não sabemos deste movimento Red Bull também não pode ser menosprezado é cada vez mais real é com a variação de pessoas cada vez mais jovens que é muito fácil manipular portanto eu recebo muitas vezes assim catasutas de mensagens todas a dizerem mais ou menos a mesma coisa todas com atos de leviandade a tentarem esmissar a minha vida privada e é que o pessoal começa a ficar um bocadinho com o medo porque são muitos comentários enfim às vezes até eu confesso que às vezes já me reivindico já são tantos anos a ler estas coisas e são comentários que são o mal ou o machismo por si próprios não é? Porque por um lado objetificam é sempre a minha aparência não é? É sempre o facto de eu não ser uma mené estereotipada dentro daquilo que é a perfeição da beleza se é que a perfeição existe mas neste enfim 2022 continuamos a achar que sim pelo menos nós somos bombardeadas dessa maneira há o questionamento da minha vida sexual e da minha orientação sexual que eu também acho que alguns que acham que se eu fosse lésbica isto seria uma ofensa enfim mas é constantemente dito como uma ofensa o questionamento da minha sanidade mental as mulheres são eternamente estéricas não é? Principalmente aquelas que falam demais e questionam mais o status quo remetem para a esfera doméstica lá está as mulheres que perdem para vai para a cozinha vai para os e-meias como dizia o outro senhor e na Alcoóia e há a anulação do mérito e eu só escrevo publicamente porque obviamente eu durmo com alguém isto é isto é uma liga uma machismo e eu confesso que às vezes até me divirtam isto embora é rir para não chorar mas depois chega a blocos destes em que há aqui uma pessoa que diz que eu devia ser transformada em ração de cão não é? Há muitas vezes estou em casa como acontecia eu acho que disse isto nos juntar da época já estou conhecido muito recente estou em casa às 11 da noite e começo a receber mensagens privadas que são e não é ao acaso apagadas pouco tempo depois dizem coisas como é melhor ver se está tudo bem em casa antes de desdormir ora bem eu tenho uma criança de 3 anos a dormir no quarto ao lado eu não quero receber mensagens destas à noite que simplesmente servem para me amedrontar e o caminho para me silenciarem é começarem por me amedrontar portanto junto aqui um estudo que é muito recente é de novembro de 2022 e que mostra como ou seja isto não acontece só a mim isto é um problema transversal às mulheres que andam na esfera digital começando pelas jornalistas que é o que este que este estudo é o foco deste estudo que analisou mais de mil jornalistas de 15 países que responderam a uma entrevista e os resultados são por si só também alarmantes não sei se isto vai dar mas eu posso previser alguns então 75% das jornalistas entrevistadas já estão no seu frio violência online mais uma vez isto tem-me já que pensar as ameaças de violência física incluindo ameaças de morte foram identificadas em 25% dos casos a violência sexual atinge 18% destas mulheres 13% escreveram ameaças de violência contra pessoas próximas incluindo crianças e bebês percebem porquê que eu falo da minha filha de 3 anos que está dormindo no quarto ao lado é precisamente este tipo de ameaça muitas vezes volada mas que está lá obviamente que eu não ponho a minha filha nas redes sociais mas veja-se falo do facto de ser mãe portanto quem me manda estas mensagens sabe que eu sou mãe e sabe que isto vai chegar aqui ao meu nervo mais central de todos quase metade ou seja das jornalistas tinham sido assediadas com mensagens privadas nas redes sociais e depois um estudo mapeia como esta violência online passa para o offline ou seja estas mensagens estas ameaças podem passar para a chamada vina real não no caso que eu por exemplo na empresa onde trabalho pedi para tirarem a minha fotografia da composição da equipa porque é a única maneira que eu sei que estas pessoas têm de chegar a mim está lá a morada do meu escritório sabem-me apanhar ao final do dia se alguma destas pessoas que me quer transformar em ração de cão passa das palavras aos atos é fácil encontrar-me olha bem eu não devia ter de viver com estes receios eu não devia ter de restringir a minha liberdade pessoal do jornalismo para a opinião ou para o ativismo nas redes sociais que são as duas coisas que eu faço seja na escrita na televisão seja em que meio digital for o assédio a intimidação os insultos a chantagem a condescendência as ameaças as agressões todas estas formas de violência são um género de preço a pagar é um preço que as mulheres têm a pagar quando estão com visibilidade na esfera pública e é um preço que os homens não pagam de uma forma tão comum tão constante e tão estrutural isto são abusos que têm um intuito muito claro de olhar nos prezar desacreditar-nos ridicularizar-nos tanto a nível pessoal como a nível profissional e que têm um condão gravíssimo de provocar medo e de policiar as nossas vozes lembrando-nos a todas que não é suposto nós falarmos demais não é suposto nós termos lugar de falar estamos em 2023 e é esta a mensagem que nos passa vocês não têm direito à vossa voz são comentários são agressões que contribuem para a manutenção de um status quo machista na nossa sociedade ele existe e também não pode ser menos prezado são comentários que perpetuam um ciclo de violência que é socialmente aceito e que alimentam também o sentimento de impunidade ele também existe também é inaceitável e temos de começar a falar nele e não bem a participação livre dos meninos na esfera pública por consequência lá está silenciam-nos tornam-nos invisíveis muitas vezes inviabilizando a nossa própria a nossa própria vontade de escrever e provocando em nós uma certa autocensura eu confesso-vos que há temos sobre os quais eu penso duas, três, quatro cinco, seis vezes antes de escrever não sei que daí podem vir problemas portanto se pensarmos no conceito de liberdade de expressão há aqui uma ameaça muito clara então fazendo aqui um anote final o cálculo que eu tenho muito para fazer hoje a agenda é grande no dia da mulher felizmente embora seja uma pena que haja tantos homens tão poucos homens sentados nesta sala quando estamos a falar direitos das mulheres está um problema de todos e de todas era bom termos mais participação mas explica nesta discussão queria só frisar que a violência no mundo digital é uma realidade que é aparentemente invisível é silenciosa e continua a ser silenciada porém é um ataque bastante claro à nossa dignidade à nossa segurança e acima de tudo à nossa liberdade e a tristeza e as coisas já dizem estamos aqui numa sala cheia de gente do direito e a justiça é um crime promouso demasiadas vezes impossível se não transformas de violência como a doméstica ou a sexual é impossível imaginemos na violência digital aliás a falta de interesse legal neste tema a par da falta de legislação é demonstrativa do universo que existe sobre o impacto desproporcional que todas as formas de violência incluindo aquela que acontece no mundo digital tem nas nossas vidas enquanto mulheres por isso pergunto até quando? obrigada muito obrigada até ao nosso coffee break temos aqui 15 minutos é claro que eu tenho muitas perguntas mas prefiro ouvir as vossas eu só gostava de agradecer à Paula por ter vindo testemunhar como é que é viver no Irão obrigada portanto há um microfone na sala é só levantarem o dedo por favor para que as nossas colegas da comunicação possam ver quem é que quer falar digital sistema digital tanto o dedito alguém quer? eu tenho perguntas para fazer a primeira é sempre a mais difícil caro doutor bom eu queria saudar o 8 de março queria saudar a ordem por esta iniciativa queria saudar as oradoras cujas intervenções foram interessantíssimas mas em particular a última que nos confronta a nós com as responsabilidades que nós temos e eu a questão que lanço aqui tem que ver com o ambiente de impunidade e a incapacidade de resposta do sistema designadamente judicial para os casos de violência sobre as mulheres é gravadíssimo no caso da violência digital digamos a indefesa é gravíssima mas eu queria chamar a atenção não mando dizer por ninguém como é hábito vou dizer abertamente é preciso que a gente não se esqueça e há uma tese de doutoramento de uma investigadora chamada Isabel Ventura que tem por título a medusa no Palácio da Justiça que é um nível acusatório quanto às concepções ainda hoje dominantes na nossa justiça designadamente na justiça criminal relativamente à violência ou às várias formas de violência sobre as mulheres e eu vou salientar aqui apenas dois ou três aspectos os acordos do celebre da terra em desembargador Neto Moura só se tornaram motivo de discussão quando se impôs o debate público sobre eles até aí sua excelência estava classificada como muito bom pelo Conselho Superior da Maestratura que raio de sistema de avaliação é que nós temos que permite que um personagem autor de decisões daquelas possa ser sistematicamente classificado muito bom e portanto de passagem um dia temos de ser nós advogados a quem nos compete dizer as coisas que outras pessoas não podem ou não querem dizer é o critério o que é o Conselho Superior da Maestratura e como é que ele funciona e o modelo de juiz que está a construir hoje praticamente preocupado apenas com a estatística bom juiz ou bom juiz é o que havia muitas decisões independentemente da sua qualidade intrínseca é um debate que vai ter que ser travado e temos de ser nós advogados a travar ponto primeiro ponto segundo há um selva cordão onde se justifica a bondade com que um indivíduo que sequestrou e violou uma mulher é depois tratado um acórdão da relação de 2018 salvo ele não é de 1018 é de 2018 que diz que o sofrimento da vítima não deve ter sido assim tão grande quanto isso porque ela depois de ter sido violada foi atirada para fora do carro e conseguiu fixar a matrícula da viatura que foi o que permitiu agarrar o indaguno e condená-lo não pela violação porque ela entretanto pela pressão do meio social que tinha desistido da queixa mas pelo sequestro e a violação discutiu-se a propósito da agravação do crime ou não como é possível que um acórdão de um tribunal superior deste país há 5 anos atrás possa afirmar uma coisa destas e há um célebre caso também de uma raporiga que é violada num bar de Vila Nova de Gaia e em que se justifica a suspensão da execução da pena num acórdão que é em assinatura do presidente da associação sindical dos juízes que me permite que me perdoe os meritíssimos juízes presentes nesta sala mas as coisas têm de ser ditas o doutor Manuel Soares subscreve um acórdão onde se diz que aquilo tinha sido uma noite com bastante álcool e bastante sedução e portanto a velha teoria de elas estavam a pedido ou elas estavam a pedido e termino a dizer o seguinte todos nós conhecemos mas também tornou-se conhecido a partir do momento em que a professora Teresa Beleza espetou com esse acórdão num respectivo a tese de doutoramento e valeu-lhe ter sido submetido a uma espécie de suplício medieval quando prestou as suas provas nós não nos devemos esquecer e aqueles mais velhos que têm memória destas coisas como eu já me considero com os meus provectos de 70 anos de idade têm a obrigação de transmitir essa memória a doutora Teresa Beleza correu um sério risco de ser chumbada na sua brilhantíssima prova de doutoramento por estar a prestá-la numa escola medieval chamada a Faculdade de Direito de Lisboa e onde denunciou designadamente o acórdão da cotada do macho ibérico pois meus queridos colegas vão à procura na dgsi.net do acórdão desapareceu e está apenas uma súmula de onde foi retirada precisamente a justificação para a medida da pena de que as cidadãs nórdicas reconhecidamente mais desinibidas do que as nativas se passeavam de calções em plena cotada do macho ibérico só que aí a biblioteca da nossa ordem prestou um enorme serviço naquela altura os acórdãos eram publicados no bilhetim do Ministério da Justiça e quando eu fui fazer a recensão dos acórdãos do desembargador Neto de Moura e escrever alguns artigos sobre ele sobre essas decisões não é tanta pessoa o problema da nossa justiça não é o doutor Neto de Moura é os netos de Moura e as netos de Moura porque alguns desses acórdãos estão subscritos por mulheres magistradas deparei-me com a circunstância do desaparecimento desse acórdão e vim aqui à biblioteca da ordem catar os boletins do Ministério da Justiça até descobrir a edição impressa do mesmo e portanto lá está ora isto é um acórdão dos anos 80 30 anos depois sob esse ponto de vista nós continuamos com o mesmo tipo de concepções e portanto quando se fala num clima de compreensão de impunidade e peço desculpa só vou fazer uma última referência a prática a prática e depois as decisões mas a prática de instituições como a nossa justiça de família e menores e a nossa segurança social relativamente às questões da regulação do poder patronal e das providências quanto aos filhos quando um dos progenitores é um agressor e um agressor violento é uma vergonha já valeu a condenação do Estado português consecutiva no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por nós tendermos a termos uma segurança social que identifica dificuldades como pretexto para retirar os filhos e com uma justiça que tende a desculpabilizar o agressor e com argumentos do estilo de que bom está bem ele pode ser um péssimo marido ou um péssimo conteneiro porque se fã caminhar mas pode ser um bom pai e portanto há aqui uma revolução de mentalidades também a fazer muito obrigado muito obrigada obrigada pelas suas considerações doutora Garcia Pereira sempre um prazer ouvi-lo não sei se alguém mais gostaria de tomar a palavra porque eu passaria aqui para a mesa para comentários até porque há pouco minha negrão falávamos e eu acho que posso não é uma inconfidência o caso que partilhou comigo pode não contar os casos o caso todo mas são estas situações do continuar com esta mentalidade e por isso é que eu brincava e dizia como é que tem sido a Paula torna-me viver no Irão porque são coisas que de facto quando olhamos para o século onde estamos com aquilo tudo que nós mulheres já conquistamos aquilo que queremos deixar para as nossas filhas e depois vemos estas coisas ou como ouvimos aquilo que o João Maçã também partilhou do leve mas é a senhora a jantar leva a senhora ao teatro quer dizer Mia nesta novidade de que se fala da violência obstétrica que ainda mais é quase tão novo quanto o chamado espaço digital aos olhos da lei não é? como é que estas coisas se resolvem não é? porque as pessoas desistem e daqui a bocado tenho certeza que a Inês também vai dizer uma coisa semelhante as pessoas têm vontade de desistir quando olham para os jornais e eu acompanhei é no caso e o meu livro como disse mais uma vez tem mais de duas décadas as pessoas olhavam para os jornais já nessa época não havia redes sociais mas diziam para que é que é um bom chatear? vou gastar dinheiro mas depois pronto ele é bom rapaz um pouco tímida até como dizia a canção Mia como advogada também não só no seu cargo de fundadora do seu projeto então não faço ideia de como é que se resolve estes casos eu ainda não tenho nenhum caso resolvido porque eu sou advogada desde 2018 portanto tudo aquilo que consigo são acordos extrajudiciais mas de facto reconheço que é muito difícil porque na verdade aquilo que é sempre alegado digamos assim é que é normal ter um bebê é suposto acontecer isto tudo portanto estamos a falar de mulheres que ficam com incontinência urinária fecal e de gases portanto pessoas com 30 anos 27 anos acho que a mais nova tem 27 anos e tem que usar fralda e é para o resto da vida ou seja não há muitas delas não há cirurgia possível porque estamos a falar de uma lesão neurológica estamos a falar de situações mesmo muito complicadas de mulheres que muitas vezes têm ideações suicidas depois destas situações que desistem de ter mais filhos obviamente até porque a vida sexual fica completamente destruída e é muito complicado depois em tribunal provarmos que isto é decorrente de más práticas e de eu vou dizer mas práticas medievais que ainda se usam nos partes hoje em dia não é? e que a OMS desaconselha e que outros colégios de obstetras também desaconselham e que em Portugal são muito utilizadas e não é por falta de recursos antes pelo contrário porque nós recursos temos e nem precisaríamos tantos recursos na verdade a obstetrícia em Portugal está bastante desenvolvida e temos recursos acima da média muito bons temos uma formação médica de excelência que não haja nenhuma dúvida disso até porque muitas vezes há esta ideia de que isto é algo contra os obstetras e não é não é uma luta contra os obstetras é contra a violência obstétrica mas de facto temos os recursos mal mal alocados ou seja temos médicos obstetras a assistirem partos e a fazerem vigilância de gravidezes que são absolutamente saudáveis e normais e em partos de baixo risco portanto em que não precisamos de obstetras precisamos sim de parteiras ou aquilo que nós temos em Portugal que são as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica e não é isso que acontece portanto quando nós vamos ver o desfecho da maioria dos partos e a forma como as mulheres se sentem após o parto percebemos que isto não é normal é normalizado mas não é normal o problema é como é que nós daqui conseguimos explicar ao mundo inteiro não é? e mesmo a comunicação social isto não é normal não é normal ficarmos com incontinência após um parto nem que o parto tenha sido com 45 anos ou até com 50 anos não é normal ficarmos com lesões neurológicas após um parto nada disto é normal e mesmo em tribunal é muito difícil conseguir justificar isto porque o juiz a juíza que está a olhar para este caso vai partir do princípio que os médicos sabem aquilo que estão a fazer e que de facto eles vão apresentar alguma literatura em como isto está descrito como sendo normal o problema é que hoje em dia nós temos aquilo que se chama a evidência científica que são estudos dos estudos e que nos vêm dar uma conclusão daquilo que são boas práticas e más práticas clínicas e em Portugal é praticamente nas faculdades de medicina não se ouve falar em evidência científica não há uma cadeira sobre como chegar à evidência científica como perceber se uma prática é ou não adequada aquilo que existe é uma formação por pares e mesmo que não fosse assim depois chegando ao hospital há sempre uma formação por pares e portanto fazem aquilo que vêm os colegas fazer e vai-se perpetuando sempre esta ideia de que as mulheres não são capazes de parir que precisam sempre de uma data de instrumentos e de cesarianas e etc nós temos hospitais privados neste momento com uma taxa de 100% de cesarianas e temos muita justificação para a instrumentação de parto com incompatibilidade petopélvica ou seja bacias estreitas temos mulheres que durante a gravidez os obstétrias lhes dizem que você não vai conseguir parir porque é muito magra ou é muito gorda ou tem uma bacia muito estreita ou tem quando isto não é verdade de maneira nenhuma e portanto a violência obstétrica começa aqui muitas vezes durante a vigilância da gravidez em que a própria mulher já vai sendo convencida a fazer uma cesariana e a optar pela cesariana na verdade não é uma opção porque ela não tem informação portanto não há consentimento informado e isto faz com que depois tenhamos hospitais com 100% de cesarianas 86% de cesarianas e muito mais ainda de partos instrumentados portanto neste momento aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde em termos de cesarianas ou seja nós sabemos que a cesariana é um procedimento life saving portanto serve para salvar a vida da mãe e do bebê mas até 10-15% é absolutamente aceitável num país e estamos a salvar de facto vidas mais do que isso não estamos a salvar vidas antes pelo contrário estamos a prejudicar e portanto nós em Portugal temos nos hospitais públicos penso que a taxa está em 56% ou 46% de cesarianas que é elevadíssimo e em termos de parte instrumentado não temos propriamente dados mas foi feito um inquérito em 2021 se não estou em erro e que nós estamos no pódio dos piores da Europa dos piores da Europa as mulheres não são informadas do que vai acontecer não é permitida as mulheres fazerem contacto com pele com pele com os bebês após o nascimento as mulheres a taxa de hipoterapia está nos 73% quando temos países da Europa com 15% e 10% portanto nós estamos mesmo muito mal ainda neste aspecto o problema é como é que nós trazemos a ciência para cima da mesa principalmente quando estamos a falar com juristas nós precisamos ter este entendimento enquanto juristas enquanto advogados advogadas magistrados nós precisamos ter este conhecimento também científico sou pena de estarmos a tomar depois mais decisões e a deixar passar lá todo um problema porque não percebemos exatamente isto é um bocado como perceber alguma coisa do foro psicológico que conseguimos acompanhar uma vítima de violência doméstica nós precisamos de perceber que há violência doméstica que não é só o marido que agride fisicamente a mulher e é preciso também olhar para a violência obstétrica desta forma e conseguirmos entender e precisamos urgentemente de conceptualizar a violência obstétrica em Portugal para que isto seja de facto uma realidade pois então conseguimos dar solução a estes casos e isso de um lado parece sim sim doutora Lourdes deixa-me só juntar aqui uma nota se não se importa isto no sentido que parece apesar de tudo isto só para dar aqui também depois uma nota àquilo que eu queria perguntar à Paula que é parece apesar de tudo ser mais simples conceptualizar esta questão e trabalhar em conjunto entre advogados e profissionais de saúde porque também há os que já defendem isto e eles próprios também já se sentem ameaçados dentro da própria classe correto? Sim eu nem quero começar a falar sobre o que é a ordem dos médicos e sobre a perseguição que fazem médicos que têm boas práticas na gravidez e no parto mas é muito 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 grave era só esta nota que eu queria deixar doutora se faz favor muito obrigada em primeiro lugar queria cumprimentar a senhora Bacionária e o Conselho Geral por esta iniciativa que entendo muito importante vou falar particularmente da violência obstétrica e porque eu fui mãe vai fazer 26 anos este mês e fui vítima de violência obstétrica estive entre vida e morte na sequência do parto do meu filho e como advogada que já era à altura entendi por bem apresentar queixa e prosseguir com o processo judicialmente contra tudo e contra todos posso vos dizer que foi um processo muito difícil e muito doloroso pessoalmente e familiarmente e que fui vítima de tudo desde difamações ofensas em tribunal e fora dele e na comunicação social da minha comarca e da minha cidade e entendi que ser advogada tinha que ir até o fim e fui para vos dizer que eu tive o parto no hospital de Setúbal e mais tarde quando entrei praticamente em coma fui para o hospital do Barreiro onde foram realizadas algumas análises histológicas visto que eu tinha ficado com restos placentários no seguimento do parto quase um mês depois um exame anatomopatológico que foi feito na sequência da cortagem e que foi sujeita no hospital do Barreiro desapareceu do hospital do Barreiro e aconteceram todas as propências que possam imaginar neste processo judicial queria-vos alertar que nós devemos sempre como advogadas como mulheres como cidadãs seguir em frente e fazer aquilo que para nós é justo e deve ser feito mas temos a oposição de tudo entre todos e não quero deixar aqui de salientar muito particularmente dos médicos nós advogados temos a fama de ser uma classe que é unida mas não somos gostaria que fôssemos como os médicos e é claro que a médica foi absolvida até ao fim em que a relação foi absolvida por uma questão de que todos os médicos vão testemunhar e dizem que foram seguidos aquilo que fiquei a conhecer como os protocolos os protocolos existem os protocolos foram seguidos foi os restos placentários depois já brincávamos devem ter renascido dentro de mim e como tal deram origem a tudo aquilo que aconteceu mas nós somos mulheres independentemente de sermos advogadas ou não o que eu sempre tenho feito várias outras mulheres que me contactam vão até ao fim não interessa se perdemos não interessa se conseguimos fazer justiça o que interessa é que cada vez que formos para o tribunal vai ser uma nova vez e talvez comecem a assistir médicos que independentemente dos protocolos e de se defenderem uns aos outros comecem a dizer a verdade e nós como advogados mais do que nunca temos que lutar pela verdade portanto vamos em frente em tudo que for necessário a violência obstétrica existe todos os dias em todos os hospitais sejam públicos ou particulares e nós temos que chegar muito alto para falar sobre ela porque tem sido escondida há décadas e décadas portanto é normal muito obrigada gostei muito e vou em frente a todas os temas são todos muito interessantes mas não podia deixar de falar porque para mim até hoje ao fim de 26 anos é muito difícil falar sobre isso muito obrigada obrigada pelo partilhar eu daqui a pouco já vou falar mas é só para dizer duas coisas nós demos posse da passada semana a uma comissão desenvolvida que terá muito gosto em vir e trazer uma proposta sua em conjunto com médicos para fazermos essa proposta à Assembleia da Assembleia segunda deixa-me só dizer mais uma coisa segunda situação muito obrigada pela sua exposição porque olhou para estes quadros e viu que só aqui estrago eu mesmo há mais duas antes de mim há duas mulheres que estão com as pessoas nesta casa é verdade é verdade e não é só em Portugal infelizmente até na Finlândia em 100 anos de ordem dos avogados apenas há duas mulheres que estiveram no cargo e a Finlândia em Portugal só dizer-lhe o seguinte porque me rebuí totalmente nas suas palavras porque também eu passei por um processo eleitoral e também sou bastonária e não imagina as coisas que eu continuo a ler ao meu respeito ainda neste fim de semana quando os meus e meus advogados e advogadas a comentarem em minha roupa os meus sapatos o meu penteado me tem a minha dentição e se lavo no meu dos dentes em pleno século XXI advogados e advogadas e eu tenho os prins que têm o desafio que falterem de fazer isto publicamente portanto não falam daquilo que eu falo e daquilo que eu faço não criticam o meu programa criticam a minha pessoa com o objetivo de me lembrar publicamente de assim calhar em uma imagem e não é só esta questão da imagem a minha seriedade também porque mencionam também que cada vez que falo no meu nome ou no nome dos meus conselheiros levo-me ao bolso isto tem que ser dito conto e eu continuarei a falar sobre isto que é inadmissível que façam isto às mulheres que ocupam um lugar de poder como não é o meu caso continuarei a denunciar isto porque isto é inadmissível peço desculpa muito obrigada por acaso e ainda bem que falou nisto a senhora bastonária porque eu estive a trabalhar diretamente nesta casa com a outra bastonária doutora Elina que era exatamente a mesma coisa eu tinha esta nota a minha questão à Paula ia ser nesse sentido se tens noção que de facto em profissões onde há partida é isto e depois há uma ou outra neste momento a terceira mulher que foi com grande surpresa e agrado que vi mais uma mulher à frente da ordem mas eu reparei nisto já há oito anos com a doutora Elina a mesmíssima coisa os ataques não era ao programa não era às ideias nada era sempre à roupa como é que ela assistia como é que ela falava com quem é que ela andava o tom de voz o tom de voz porque ela tem uma voz muito rouca é uma voz grave e rouca e então era sempre atacada e eu questionava-me na altura mas esta gente advogados não é pessoas da rua não é o meca no jornalismo fazem o mesmo sim e no jornalismo também mas as minhas em política só tem a mesma o Gabriel rapaz da banana é um colega que amanhã se encontra aqui à frente com a doutora Fernanda e conta qualquer é eu gostava eu já tive um ex-diretor do jornal onde trabalhei o Expresso a escrever uma crónica a tentar com a maior das condescendências e xincalhar outra crónica minha o que é enfim incompreensível não é? exato eu também estes casos absolutamente fantásticos olá boa tarde como está? agradeço eu sou o convite da senhora bastonária é um imenso prazer estarmos aqui estou com a minha colega que é a presidente do conselho região do sul e é de facto um grande prazer e principalmente por a oportunidade de vos ouvir falar de temas que são tão caros principalmente a nós mulheres e porque nos tocam também às vezes de forma muito direta porque já passamos por situações análogas ou então porque familiares nossos nossas passaram por situações análogas a coragem de facto levar a coragem da Paula mas aqui eu pedi a palavra para perguntar à Mia como é que se resolve sendo havendo aqui um jargão muito grande técnico e sendo difícil descodificar aquilo que os médicos escrevem e que está no processo clínico da paciente em tribunal os peritos são sempre indicados pela ordem dos médicos não são só médicos são indicados pela ordem portanto como é que vocês vão resolver este problema não é? estando aqui na casa da advocacia de facto eu estava a ouvi-la e estava a pensar isto é um circo é verdade isso imperfeito a única resposta que até agora eu tenho para isso é a minha formação que fiz o contato que tenho com médicos e que fazem com que eu hoje consiga olhar para um processo clínico e entender absolutamente tudo o que lá está portanto é quase um grande workshop em medicina obstétrica para conseguir compreender porque depois não usam só o jargão médico usam também muitas siglas e que eu ao início ficava a olhar para aquilo ok o que é isto e neste momento já consigo andar para um processo clínico e perceber exatamente o que é que lá está consigo olhar para um CTG que é a cardiotocografia portanto aquele registro do batimento cardíaco dos bebés consigo olhar para aquilo consigo identificar o que é que é uma bradicardia o que é que se passa ali quando é que deixou de se ver isto ou aquilo portanto consigo perceber estas coisas precisamente para as poder alegar para depois alguém tentar provar que o que eu estou a dizer não é verdade mas depois temos lá está como dizia há pouco a Fernanda mas também há médicos bons há médicos ótimos mas esses não querem ser peritos de coisa nenhuma porque eles já são perseguidos pela própria ordem então é muito difícil e a ordem dos médicos nós sabemos que faz um lobby fortíssimo mas com estes colegas que têm boas práticas e que querem trazer para Portugal isto que é a medicina baseada em evidências porque são médicos que estudaram lá fora muitas vezes têm outro tipo de formação veem-se perseguidos e portanto é muito difícil depois quererem estar em tribunal e quererem ser chamados como peritos ou até às vezes fazer esse documental para analisar um processo clínico e escreverem exatamente o que lá está e o que é que vem objetivamente e não o fazem precisamente porque têm medo depois das consequências que isto possa ter portanto até agora a única forma que eu encontrei a dar resposta a isto é eu mesmo de ter esse conhecimento para conseguir depois fazer estas alegações não encontro outra forma mesmo Inês e só para terminar até porque vamos dar início também ao nosso coffee break para depois entregarmos o prémio a Elina Guimarães nesta edição tudo isto é claro que a Inês veio aqui falar de algo muito específico esta diferenciação que se quer fazer nos dias de hoje mas a APAV lida com todas estas e muitas outras situações não é verdade continuam a ser os grandes tópicos se quisermos ainda ontem eu e a Paula estivemos num outro debate em que falávamos da questão da conciliação super importante conciliação vida pessoal familiar profissional e a questão da disparidade de salários que ainda existe e foi muito curioso porque um dos nossos convidados éramos quatro mulheres e um homem e ele no início na reunião preparatória dizia ah mas acho que a disparidade não existe assim tanto e ele próprio é mas ele próprio depois eu digo mas ele próprio depois admitiu não mas ele admitiu em direto a dizer eu depois pedi um relatório ele é administrador de uma agência de executive search portanto faz procura de talentos e ele diz de facto quando eu fui ver as propostas salariais dos últimos cinco anos há uma diferença de vinte a trinta por cento quando é uma mulher que é procurada se calhar apercebeu-se mais apercebeu-se mais apercebeu-se mais mas foi bom foi bom o seu torço sabe porquê? porque haja luz não é? sem cesariana mas demos ali a luz mas dizia aí Inês e para concluir de facto há um livro incrível muito muito grande que é uma compilação de vários jornalistas e jornalistas homens mulheres investigadores etc que é o livro negro da condição das mulheres é um livro antigo mas é sempre atual infelizmente é quase uma bíblia na APAV não é? infelizmente eu acho que daqui a vinte anos fizermos este debate a APAV continua a existir não é? e sempre muito a olhar para as mulheres que continuam a ser e eu lembro-me do grande do propácio deste livro que dizia sempre isto podes nascer mais pobre podes nascer do lado errado do mundo podes nascer com uma deficiência podes nascer mas o que te vai prejudicar mais no mundo inteiro não estou a falar de Portugal no mundo inteiro é o facto de seres mulher é verdade e apesar de tudo que continua a ser aquilo com que nós lidamos mais na APAV são efetivamente situações de violência doméstica as vítimas e a maior parte das situações com que nós lidamos as vítimas são mulheres é uma desproporção muito grande do número de vítimas mulheres e homens que nós temos e queria só dizer também também tinha partilhado isso há pouco consigo as mulheres e eu acho que é muito importante também termos noção disto e falarmos sobre isto como falou há pouco que as mulheres se sentem muito descredibilizadas e muito pouco confiantes no próprio sistema judicial logo a começar muitas vezes certos comportamentos e não as melhores abordagens por vezes por parte dos órgãos de polícia criminal que é logo um problema a priori e depois também por parte dos próprios dos próprios juízes e as vizas e como eu tinha dito há bocado que tinha comentado aqui é lamentável por exemplo decisões como esta tão recente de uma juíza em achar que faz sentido que uma vítima de violência doméstica vá as mentais com o agressor aquilo que aconteceu e posso conversar-vos aqui aquilo que aconteceu uns dias depois num atendimento que eu estive em que eu estive na APAV foi uma senhora numa situação de violência doméstica perguntar-me mas isto pode-me acontecer a mim também e o que é que uma pessoa pode dizer nós tentamos nós tentamos obviamente nós tentamos desconstruir os mitos que as pessoas possam possam sentir em relação à justiça tentamos desconstruir todos os seus receios mas a verdade é que em muitos aspectos nós também não conseguimos transmitir essa segurança às pessoas não há essa segurança não há essa segurança e isso aqui sim sim claro que sim claro que sim claro isso acaba acaba por ser a a organização de um defensor de um território para vítimas não só violência doméstica como todos os clientes em muitos é uma situação em geral uma das grandes prioridades de um advogada não há advogada que dependesse dessa cidadã e aceitar como uma suspensão que não não aceitaria a suspensão de uma exigência não é não é isso claro eu concordo consigo só que lá está a questão é que e nós temos muitas vezes esta situação de vítimas que não querem apresentar queixo ou que estão riciosas de apresentar queixo e nós tentamos fazer muito aqui este trabalho de explicar a importância da apresentação da queixa e porquê e como é que todo o processo depois vai desenrolar a questão é é muito difícil que a pessoa se sinta segura ainda assim assistindo a decisões como esta porque a pessoa fica a pensar então eu percebi completamente aquilo que aquela senhora me queria transmitir não é ela eu estou a dizer para ela apresentar queixo era uma situação muito grave e ela olha para mim e diz mas e se me acontecer aquilo que aconteceu àquela senhora eu vou ter que ir jantar fora com ele e assim e uma pessoa quer dizer não mas continuamos a assistir a estas decisões e acaba por ser é isso se a pessoa for por exemplo constituída assistente no processo nunca podem sem o consentimento do assistente propor esse tipo de doenções são absolutamente descabidas aliás esta casa a ter em conjunto com a Comissão dos Direitos de Mano um repúdio público dessa situação que é absolutamente imedicível e não aceitável com o problema de violência doméstica que vivemos neste país claro acho que este tipo de notas é importante que a Ordem faça também este trabalho temos ali só mais um pedido e vai ser o último por favor também para tentarmos cumprir apesar de já termos atrasado um bocadinho o início da nossa sessão mas dizia eu é um trabalho que a Ordem pode e deve fazer é mostrar que obviamente trabalha para os seus advogados mas trabalha também para um grande serviço público exatamente 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 primeiras pessoas exatamente os direitos liberdades olá boa tarde e graças a todos e a todos e a todas e aprender desta forma menos menos formal fora da sala de algo eu só faço parte da rede jovens para a igualdade e sou participante de um projeto chamado faz de elite que trabalha a questão da violência sexual com base em imagens e procura diagnosticar trabalhar na prevenção deste flagelo no âmbito deste projeto nós fizemos uma proposta de uma alteração legislativa e a questão dessa proposta do policy paper que foi apresentado nós verificamos que os jovens porque o projeto é derivado a jovens as mulheres nós verificamos que os jovens muitas vezes nem sequer procuram ajuda quando isso acontece porque não sabem que é crime que devasse a vida privada para uma pessoa que não seja da área não é claro que se aplica a estas situações então nós verificamos que há muitas jovens que sofreram com isto em silêncio com vergonha que sentiram que a sua liberdade sexual de uma forma foi afetada porque o corpo deixou de ser seu era uma coisificação do corpo que está agora exposto para o fazer sexual de terceiros e que quando procuravam será que isto é uma ofensa um crime sexual não o encontravam e o pensamento imediato é que isto não é crime portanto eu queria só deixar a nota que às vezes antes sequer da procura de ajuda é preciso se consciencializar que há caminhos há estratégias que podem ser tomadas há um caminho que pode ser percorrido porque para uma pessoa normal digamos assim não é claro que isto é crime porque não está não é claro na lei que a devocência da vida privada sirva também para tratar a questão da violência sexual com base em imagens muito obrigada obrigada eu concordo eu ia só dizer que concordo e que também é muito o cenário com que nos deparamos na APAV e por isso o que nós temos tentado fazer e acho que seria sempre ótimo se mais associações e mais entidades conseguissem fazê-lo é tentar também fazer ações de sensibilização junto dos mais jovens formação tudo isso porque nós temos sentido que aqui a questão de sensibilizar os mais novos para estas questões sobretudo eles que estão tão envolvidos mais até se calhar do que nas nossas gerações no mundo digital e temos visto a questão da sensibilização como também para tentar combater isso precisamos a questão digital e das redes acaba por ser como o cianeto tudo depende da utilização que se lhe dá se for pouquinho pode ser remédio e pode ajudar porque se calhar associações jovens podem obter informação junto de entidades credíveis isso é o mais importante é os jovens também aprenderem a distinguir fake news etc daquilo que é uma entidade credível nesta divulgação mas se for usado pelo outro lado é veneno e pode levar à morte eu vou concluir dizendo que o nosso debate hoje obviamente teríamos muito mais temas e subtemas mas o caderninho que me acompanha é este foi-me dado agora no périplo da governamental acerca dos objetivos de desenvolvimento sustentável há uma consulta que se quer pública até junho para levar aquilo que são os grandes os grandes itens acerca dos ODS até à ONU em nome de Portugal e nós estamos aqui claramente a falar do ODS 5 o ODS que nos remete para a igualdade de género um ODS que implica ou que tem o objetivo alcançar a igualdade de género empoderar todas as mulheres e raparigas acabar com todas as formas de discriminação eliminar todas as formas de violência contra mulheres meninas e meninas nas esferas pública e privada incluindo tráfico exploração sexual e outros tipos e garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades de liderança este é o ODS número 5 sabem qual é o 4 que eu acho que é importantíssimo e tem muito a ver com aquilo que acabamos de ouvir o objetivo 4 é a educação garantir acesso à educação qualidade equitativamente promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos porque eu nunca me vou esquecer num dia há 11 anos mais ou menos quando esteve cá a Vivian Redding na altura também a Comissão de Direitos Humanos para a Comissão Europeia e depois mais tarde também ligada ao Parlamento e ela esteve cá e eu lembro quando a entrevistei perguntei-lhe se houvesse qualquer coisa em que ela pudesse apostar as três coisas em que ela gostaria de apostar para melhorar ainda ninguém falava dos ODS mas para melhorar a questão da cidadania na altura falava estávamos a entrar no ano europeu da cidadania ela disse-me Fernanda eu apostava em três coisas educação educação foi um prazer vamos tomar um café e já voltamos para a entrega do Prémio Línea Guimarães muito obrigada aos nossos filhos delas muito obrigada às minhas mães muito obrigada aos que resistiram e ficaram porque estava em seguida em outubro aproveitamos para dizer que este intervalo teve necessário que ser um pouco mais prolongado por questões que quisermos conduzir e que já apresentamos um pouquinho de desculpas sabemos também que há já alguns comentários relativamente a esse facto mas são situações que acontecem não somos feitos mas a técnica também está a passar à questão vamos então dar início da segunda parte depois de um momento muito interessante e um participativo que foi uma conferência moderada para a turma de freitas e sobre o tema que aqui nos trouxe o valor de género e o que interpele os diferenciar agora tiramos esta sessão e este segundo momento que agora iniciamos que é o momento da entrega do Prémio Línea Guimarães mas antes disso vamos então a ver sim ou menos a mensagem que a sua excelência ou o senhor do presidente da república vence à ordem neste dia tão especial e aí e aí e aí e aí a senhora doutora senhora Fernanda Nóeda Pinheiro preçada presidente da comissão dos direitos humanos da ordem dos advogados senhora doutora Cristina Borges de Pinho de mais membros dos órgãos sociais caras e caros participantes na conferência na impossibilidade de estar presencialmente convosco para celebrar este dia da mulher não podia deixar de vos enviar uma mensagem que é simultaneamente de confiança e de estímulo o nosso quadro constitucional e a nossa produção legislativa têm dado passos muito importantes no caminho de combater a desigualdade de género e de valorizar o papel da mulher mas sabemos que na prática muitíssimo ainda a fazer em todas as profissões em particular na advocacia as mulheres estão hoje a maioria entre os alunos dos diferentes níveis do ensino superior licenciaturas mestrados doutoramentos aliás com níveis relativamente a mestrados doutoramentos pós-doc e investigação proporcionalmente superiores à média europeia as mulheres são a maioria das estudantes estão praticamente a igualdade na composição dos corpos do centro e a educação em Portugal é exercida já por 57% de mulheres e não é tanto que continuamos a ter menos mulheres no que toca a posições de topo ou lugar de liderança do setor continuam a existir também aqui ou também aí barreiras impossíveis à progressão de carreira e nem sempre são tidas em conta as diferenças necessárias de modo a permitir às mulheres disporem oportunidades reais e não meramente formais veja-se o caso da Assembleia da República em que a maioria dos deputados é constituída por advogados nas últimas eleições legislativas mesmo com a aplicação da lei da paridade nas listas em 230 deputados houve apenas 84 mulheres eleitas ou seja 37% menos duas mulheres do que nas eleições legislativas de 2019 a ordem dos advogados tem seguramente um importante papel transformador a desempenhar para acabarmos com as asibiterias de género que ainda existam essa é uma bandeira desses órgãos sociais é também uma bandeira de todos nós mulheres e homens que se preocupam com uma sociedade enriquecida pela diversidade mais justa e por isso mais digna e mais humana um feliz dia da mulher e bom trabalho para todas e todos nesta vossa conferência vamos então começar à entrega do prêmio da Línea Guimarães e vou dispensar referências à personalidade da Línea Guimarães já que em nossos lugares está um refluto digamos assim que ajuda a conhecer toda a história das razões pelas quais a Ordem entrega este prêmio é um prêmio de destinos de personalidades e entidades nacionais que se tenham destacado especificamente na defesa dos direitos mulheres e defesa de verdade de género a primeira medição do prêmio da Línea Guimarães distribuiu em 2016 a Associação Portuguesa de Mulheres Líneas Guimarães o prêmio vai ser entregue a uma personalidade e a uma instituição a personalidade é a linha do céu da Cunha Rigo e Na dimensão do Conselho Geral do 26 de Janeiro destaca-se um trabalho por si desenvolvido no âmbito da igualdade de género enquanto investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Supremo de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa o único centro em Portugal entendimento dedicado à área científica dos estudos de género como coordenadora de ensinários e autora de inferência e de formação e autora de artigos de jornal sobre o tema e de vida cargos públicos que exerceu colocando sempre a prioridade na igualdade entre homens e mulheres a senhora portunária doutora Fernanda Almeida Poneiro para a entrega após as palavras que a senhora doutora vai querer agir Muito obrigada Agradeço ainda com emoção à Ordem dos Advogados à senhora Bastonária e ao Conselho Geral a grande honra que me concederam com a atribuição do prémio Elina Guimarães Esta associação a uma grande jurista e advogada portuguesa que muito respeito e admiro enquanto defensor incansável de direitos para as mulheres em igualdade com os homens era para mim inimaginável e dá-me uma grande alegria E também esta associação à Ordem dos Advogados que espero um dia inclua na sua designação institucional também as advogadas Permito-me a ousadia de sugerir que no exercício das suas atribuições a Ordem promova quer a recordatória sistemática junto dos tribunais do direito constitucional e do direito internacional da igualdade entre mulheres e homens aplicável aos casos concretos Quer sempre que ouvido em processo legislativo a recordatória sistemática da indispensabilidade de assegurar que a lei nova contribua para a eliminação dos estereótipos que pressupondo papéis sociais diferenciados para homens e mulheres mantenham ou agravam a discriminação estrutural em função do sexo Muito obrigada 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 A organização social é sempre uma desigualdade de género, foi construída sobre isso e, de facto, desconhecido faz medo. Por isso é que há passos, passos que não devem deixar de ser baixos, pela lei e por cada pessoa, e que são artes de cidadania, a linguagem dele. A linguagem que diz que a humanidade é representada pelos homens. E que soube, e que levemente atalenta, que soube consciente e entenda a sua organização das mulheres. E uma advogada não pode... Vamos lá ver... Uma advogada, que é uma profissão, que tem um engolimento de apoio ao cliente, que é uma coisa impressionante. Está ali e, também, causa a gente, pode ser uma coisa de ver com o porto baixo. São situações de vida das pessoas. É sempre um grande respeito pelo mandato. Pelo mandato de cuidar perante as instituições judiciárias daquele mandato que foi confiado no cliente. E é evidente que uma pessoa que está, que não há conjuntamento, numa situação em que ela tem uma criança pequenina, tem que haver um caso recente de um juiz que não aceitou o agente. Porque diz-se que é uma situação recente, ou seja, que convidava uma toéga para continuar. Ou seja, como é que um juiz não entende a relação do advogado com o seu cliente, que é o meio em que se move? E depois há coisas de bom senso. Mas, quando não há bom senso, tem que ir além. Além, tem que ter uma rede que sustenta felicidade. Tem que ser. O que não está previsto. Quando se encontra, desulta para cima. O direito. O direito. O direito se move em uma maneira. É o direito. Nós temos a declaração universal. É por isso que não podemos fazer imensas coisas mais. Não temos. Mas pronto. Nós temos uma norma. A declaração universal é a chave. Onde o mar cabe. Onde a minha limonada pensava que eu tenho de parar para ver o meu filho. O que é o mar? 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 O mar? O mar? O mar. 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 da igualdade de género, na prevenção e combate de todos os tipos de violência doméstica e com base no género, na defesa da igualdade de género como estratégia eficaz para combater a pobreza e a exclusão social. O resto desta associação é, por mais conhecido, felizmente, é uma apresentadora da televisão, é uma atriz e é a nossa primeira expressão, Catarina Furtado. Vamos agora ver as imagens relacionadas com a associação. Eu sei que me fizeram, me fizeram, querem dizer as imagens? Sim, sim, sim. Enquanto existir uma moça diferenciada por medo, suprimentos e indiscriminação, estarem vivas por pessoas. Enquanto houver injustiça e desigualdade, indiferência e falta de bondade política, nós estamos vivas. Enquanto existirem obstáculos à proteção social, à saúde da mulher e à participação de em que nós estamos vivas, nós estamos vivas, nós estamos vivas. Enquanto permitirem para associações de partos, a extraição de saúde das mulheres, nós estamos vivas, nós estamos vivas, nós estamos vivas, nós estamos vivas, nós estamos vivas. Enquanto existirem medidas por construir, por coisas de égras e com medidas continuarem a destruir famílias inteiras, nós estamos vivas. E, por exemplo, o recurso da responsabilidade, dos recursos e da ação é preciso ao grande do máximo, de vencer barreiros. O que temos que apoiar uma mulher é apoiar uma família, uma comunidade, um país. Enquanto houver esperança e empatia é possível possuir todas as formas de violência com base que é possível espalhar tudo e derivar um milhão de empatimentos para um mundo mais onde há um coração que é coletivo, para o que vai mais forte. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Antes de mais, muito obrigada à ordem dos advogados e das advogadas. Por este prémio atribuído a Corações com Croa. Obrigada, senhora personária, obrigada também ao Conselho. É evidente que estou aqui enquanto fundadora e presidente da Corações com Croa, mas em primeiro lugar estou aqui a representar a minha pequena, mas extraordinária equipa e apariá-las e eles, porque há uns voluntários homens. Mas o corpo presente da associação é constituído por mulheres e que fazem um trabalho excepcional há já dez anos e, portanto, este prémio é, obviamente, um estímulo, um incentivo, uma inspiração para a continuação deste trabalho, que é cada vez mais difícil. Como todos e todas sabemos, os retrocessos nas questões da igualdade de género são visíveis, são evidentes e nós, infelizmente, temos-los muito próximos porque todos os dias nos chegam à nossa sede. Aproveito para dizer que é na Rua da Junqueira, a Biblioteca de Belém, que, aliás, é onde está o espólio feminista, naquela biblioteca maravilhosa, e todos os dias nos chegam lá pedidos de apoio de mães solteiras, de mulheres desempregadas, de mulheres destruturadas, de raparigas que não têm poder económico para prosseguir os seus cursos universitários e, portanto, estamos muito conscientes de que há retrocessos que vão estar, mais uma vez, a penalizar as mulheres. Ainda hoje li uma frase sua, Paula, acho que foi no Expresso, que dizia, se as mulheres, basicamente, fizessem, vou inventar um bocadinho, mas a questão é esta, se as mulheres fizessem greve e não cuidassem mais das suas casas, não fizessem o trabalho doméstico, não fossem cuidadoras informais. Porque o problema das cuidadoras informais é um grave problema em Portugal. Por mais apoios que tenham sido ditos, na verdade, e eu fiz um comentário a pouco tempo, eles não chegam às cuidadoras e, maioritariamente, são mulheres as cuidadoras, de filhos, de pessoas da família doentes, dependentes e, portanto, se essas mulheres, basicamente, cruzassem os braços, o país e o mundo paravam. E nós não podemos aceitar que este trabalho continuado, não valorizado, seja feito sempre pelas mulheres que penalizam as suas vidas, os seus sonhos e, portanto, é zuca para cima. É zuca para cima e é mesmo zuca para cima porque as leis estão cá, servem para nos proteger, são as tais redes que a doutora dizia, mas nós temos que as usar. E há uma coisa que me preocupa muitíssimo. Nas escolas, e estou a desviar um bocadinho, mas nas escolas os jovens não sabem e não conhecem os seus direitos. E, a partir do momento em que não conhecem os seus direitos, não irão nunca saber quais são os seus deveres. E o dever é cada um de nós ser um cidadão, uma cidadã ativa, com responsabilidades e com a questão da empatia que se ensina, para que este mundo seja mais justo. E só pode haver igualdade se os homens feministas se colocarem no papel das mulheres. E é esse trabalho conjunto que tem de ser feito. E as mulheres não se podem calar e não podem continuar a deixar de ser vítimas. Portanto, têm que ser empoderadas e serem informadas. E por isso, nós todos temos um trabalho muito forte a fazer, já que os direitos humanos não estão garantidos, muito menos os direitos das mulheres estão garantidos. É muito mais fácil fazer de conta que as mulheres não são a ser violadas nos seus direitos. A Corações com Coroa, para não me desviar muito mais, a Corações com Coroa nasceu de um sonho que eu tive, e juntei-me a duas amigas extraordinárias, Ana Magalhães e Ana Torres. Na altura, e juntou-se agora a Cláudia Cerveira, que é a nossa diretora executiva, que é extraordinária também, que não gosta de elogios, mas está, vou dizer outra vez, que é extraordinária. A Cláudia Cerveira, que está aqui na sala, que não gosta de elogios. Mas só para vos dizer que nasceu fruto da minha experiência, enquanto Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População, que tem a área, é um organismo das Nações Unidas, que tem a área da saúde materna, da igualdade de género também, mas dos direitos e da saúde sexual e reprodutiva e do planeamento familiar. Ora, se há coisa que não está de todo na ordem das prioridades de quem manda e da vontade política, são os direitos sexuais e reprodutivos. Saiu há pouco tempo, a semana passada, um relatório que diz, a cada dois minutos, há uma mulher no mundo que perde a sua vida por causas evitáveis relacionadas com a gravidez e com o parto. A cada dois minutos. É uma mulher saudável. Eu despedi-me de muitíssimas em várias partes do mundo. Na Índia, na Guiné-Bissau, e temos cá uma futura, não sei se se calhar já saiu, uma futura advogada estudante que é da Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, no Haiti, no Sudão do Sul, no Uganda, eu despedi-me de muitas mulheres completamente saudáveis que morreram ali ao pé de mim de mão dada quando estavam a dar luz. Por que faltava um painel celular? Por que faltava soro? Isto é verdade, soro. Por que o médico não estava? Por que não havia uma ambulância para ser transportada? Isto é absolutamente indignante. Porque é evitável. Há coisas que nós não conseguimos evitar. Há coisas que nós podemos evitar e temos o dever de evitar. Falta vontade política para colocar os direitos sexuais e reprodutivos de saúde materna no lugar de todas as prioridades. E estamos a falar de quem dá a luz, quem trata da natalidade, quem promove a natalidade. E, portanto, é inadmissível. Mesmo que não queiram ser mães, atenção, mas esta é uma parte que eu acho que é muito importante. Nós temos o slogan que é apoiar uma mulher, apoiar uma comunidade, uma família e um país. E é assim, é assim que se vê nas estatísticas. Quando uma mulher tem acesso a cuidados de saúde, tem a possibilidade de estudar, ela imediatamente, aquilo que faz quando é mãe, é colocar o seu filho no centro de saúde para ser seguido, por técnicos de saúde, por médicos, por enfermeiros, e coloca-o na escola imediatamente, nestes países em desenvolvimento. Quando é um pai que fica com o filho, essa nunca é a prioridade. E aqui não estou a acusar ninguém. É o que é. São os machismos aí realizados, não é? E, portanto, o pai não põe a criança no centro de saúde, nem põe a criança na escola. Isto são regras, são regras mesmo, que estão, regras culturais que estão institucionalizadas e que nós temos que abanar e zoca para cima. Criei, então, fruto desta minha experiência, também a fazer documentários para a RTP, Príncipes do Nada, decidi criar em Portugal a Corações com Coroa. Muita gente dizia, ah, a Catarina só apoia, só ajuda os países lá fora, Portugal precisa tanto. E aquilo fazia-me um bocadinho espécie, porque eu amo o meu país, mas eu sou uma cidadã do mundo. E não me venham dizer que uma mãe que perde um filho em África, só porque todos os dias se perdem filhos em África, e que está habituada a responder pela negativa, que é quantos filhos têm? E a mãe responde, morreram quatro, tenho dois. Que essa mãe não sofre mais do que uma mãe portuguesa aqui. É igual. Só que ela está habituada a perder. Porque está habituada a não contar para a sociedade. Está habituada que ninguém queira saber se vai ou não sobreviver o seu bebê. Mas o sofrimento é igual. Portanto, eu sinto a mesma coisa pelas pessoas em geral, desde que sejam boas, desde que não façam violência. Mas aquilo que esteve ali um bocadinho latente na minha cabeça, e decidi, de facto, fazer um estudo maior sobre as desigualdades, ou a desigualdade de género em Portugal. Que eu confesso, estudei artes, tive a possibilidade de ter uma educação informada, o meu pai é jornalista, sempre me trouxe as realidades terríveis do mundo lá fora. A minha mãe deu-me tudo aquilo que eu acho que foi o essencial para eu... Hoje em dia, aquilo que me move são os direitos humanos. Minha mãe foi durante muito tempo professora do ensino especial. E aos 9 anos eu comecei a fazer voluntariado na escola onde a minha mãe dava aulas. E percebi nitidamente que a diferença era uma mais-valia. E aos 9 anos eu confrontei-me com uma palavra que eu desconhecia em casa. Discriminação. Quando alguém apontou, uma senhora apontou o dedo para o meu amigo Contrissimi 21, que eu estava a tomar conta numa colónia de férias e disse, tire-me isto daqui. E quando essa pessoa, essa senhora, estendida na praia, olhou para o meu amigo Contrissimi 21 e disse isso, eu fiquei tão indignada que eu não percebia porque é que me estavam a tratar assim o meu amigo. E cuspi-lhe na cara. E claro que não foi. A partir daí percebi que em vez de cuspir eu tinha que aprender coisas como diplomacia, jogo de cintura e sobretudo informar-me. Aprender mais, ler, capacitar o meu discurso com argumentos que pusessem no chão literalmente todas as discriminações e violações. E pronto, e foi assim que a caminhada começou nesta área social. E na altura pensei, ok, acho que sim, acho que há aqui muito trabalho para fazer nas questões da igualdade de género ou da desigualdade de género. Comecei a perceber que havia até muita lei já feita e até simpática. Eu acho que nós até a esse nível mais ou menos temos boas leis, mas na prática elas muitas vezes não são aplicadas. E tanto há assim uma espécie de camuflar por cima, não é? Põe-se assim um ederdói e faz de conta que não é nada connosco. Nos primeiros anos da Curações com Coroa nós recebíamos muitas mulheres que diziam é proibido esta espécie de chantagem que uma pessoa que quer, uma mulher que quer engravidar, é feita por uma empresa, mas eu estou a sofrer essa chantagem. Portanto há muita coisa que está ainda não muito clara nas questões da desigualdade de género. E depois há uma coisa que também acontece e é um dos nossos projetos que são as bolsas de estudo para jovens raparigas. Muita gente pergunta, mas porquê em Portugal jovens raparigas? Porquê é que vocês Curações com Coroa não dão a rapazes e raparigas? Porque de facto, como disse o Sr. Presidente, ali são mais as meninas no ensino superior e até com melhores notas, mas na verdade quando há um problema estrutural do ponto de vista financeiro, não há nenhuma lei, felizmente, que diga que a menina deve ser ela a abandonar o sonho do ensino superior. Mas ela, por também uma espécie de uma consciência cuidadora que vem não sei de onde, é ela que diz, eu vou trabalhar, não se preocupem pais, eu vou trabalhar e portanto o humano continua. E portanto nós quisemos atuar aqui, já demos 34 bolsas de estudo. Não há aplausos? Atenção, nós somos de uma pequena estrutura, somos muito pequeninas, mas já demos 34 bolsas de estudo. É importante dizer que a bolsa de estudo, a nossa, há muitas entidades, felizmente, a darem bolsas de estudo. Onde é que a nossa é diferente e é melhor? Não, não é melhor. Eu digo as minhas coisas para não dizer que é melhor e depois eu digo estas coisas. Não, tem uma, ou seja, tem uma diferença. Nós temos uma proximidade muito grande com as nossas bolseiras, não as expomos juntos dos nossos patrocinadores, nunca. Elas são pessoas que não têm que se expor de todo. Portanto, se alguém quiser dar aqui, nós agradecemos muito um donativo para uma bolsa de estudo, não esteja à espera que logo a seguir vai tomar um café com a coitadinha da menina que precisa de uma bolsa de estudo. Ok? Isso não existe na nossa Corações com Croa. Mas temos um apoio biopsicossocial. Portanto, nós já tivemos muitas confirmações de que o dinheiro só por si transferido para a conta não faz absolutamente nada se não for feito um trabalho holístico e integrado com a assistente social, quando é necessário, mas sobretudo com a psicóloga. Porque estas famílias ou estas meninas têm aquilo que é mais importante. Têm uma garra inacreditável, têm talento, têm vontade de concretizar os seus sonhos universitários, mas falta aquilo. E aquilo é a única coisa que nós temos a obrigação de dar. E depois é maravilhoso vê-las como advogadas. Nós temos uma menina cigana, foi das primeiras bolsas que nós demos, foi exatamente a uma menina cigana, advogada. Temos jogadora de futebol, temos engenheira, temos na área da gestão, temos enfermagem bastante, temos uma médica a formar-se, atenção, não é? Mas algumas delas já não são connosco. Mas ficam sempre com o vínculo, ficam sempre com o cordão umbilical. Isto só quer dizer que se sentem em casa ali. E, portanto, há alguma dúvida, elas mantêm sempre esta proximidade. Portanto, é isso que nós temos. Essa proximidade, esse cuidar do ser humano num seu todo. Já estão fartos uma vida, não é? Isto é um problema. Eu não sei se vocês sabem, eu faço comunicação, não é? Eu estou voltada a microfones. Bem, queria só agradecer. Queria-vos dizer, francamente, que é muito importante para nós recebermos estes estímulos. Percebermos que estamos expostos, até porque nós gostamos dessa transparência. Nós gostamos que vocês possam ir ao site e possam ver que está tudo muito transparente. Não fosse a Cláudia Cervera a nossa tesoureira. Olha, nem se ri. Estão vendo? E isso é uma coisa que me deixa muito tranquila. E queria agora fazer assim, que isso é uma parte que é uma espécie de desabafo. Eu sou, de facto, a cara da associação. E muito me preocupa o que nós estamos a passar no nosso país, aliás, no mundo inteiro. Mas no nosso país as coisas estão muito complicadas do ponto de vista financeiro, e vocês sabem no bem. E, portanto, as associações vão ter maior dificuldade para apoiar aqueles que mais precisam. Claro que eu, o facto de ser figura pública, não me importa nada, sou doutorada em bater à porta e pedir apoios. Nem sempre aparecem, porque muitas das vezes aquilo que se quer é o patrocínio, a publicidade, dizer eu dei, que é terrível. É terrível. As pessoas não porque acreditam. Mas isto para vos dizer que realmente é importante, independentemente de não haver donativo, há um estímulo. E isso é muito importante para o trabalho diário e muito pesado que nós temos na nossa Corações com Coroa. Com mulheres que são, de facto, as minhas inspirações, são as minhas heroínas, são mulheres que fazem tudo por tudo para conseguir manter a sua sanidade mental e os seus filhos, são umas guerreiras. Eu hoje fiz uma palestra numa escola de formação profissional, tive duas horas a falar com 250 alunos, rapazes e raparigas, de estruturas também complicadas, que estão a fazer quatro cursos e um deles tem a ver com o jurídico. E, no final, eu digo-lhes sempre, olha, agora podem vir aqui ao palco e quero que vocês me digam alguém que vos inspira. E deixo sempre, normalmente querem muito participar e deixo sempre uns três ou quatro. E hoje, todos os rapazes e raparigas que ali foram, e é uma norma mais ou menos comum, homenagearam as suas mães. Vêm de enquadramentos sociais difíceis e todos eles disseram, porque eu sei o quanto a minha mãe sofre para que eu possa estar nesta escola, o quanto ela sofre porque nunca cuida de si própria, o quanto ela sofre para existir. Basicamente, o que eu mais gostaria é que nenhuma mulher sofresse para existir. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. E para encerrar esta sessão, vamos ouvir a senhora Bustonel. Doutora Fernanda, senhora Bustonel. Muito obrigada. Obrigada. Então, só dizer à Catarina uma coisa que, por acaso, no seu programa Príncipes do Nada, homenageou uma instituição que era as Irmãs do Cenáculo, não sei se se recorda, de Moçambique. Durante muitos anos, eu patrocinei um desses meninos que estudam nessa escola, através de umas bolsas da tese, da Associação Tese, que podia patrocinar uma criança e eu ficava tranquila por saber. Por causa do meu pequeno donativo, que era uma coisa que não tem importância nenhuma, uma pessoa, alguns no planeta Terra, conseguia estudar e ter um lanche todos os dias. Eu fiz isso durante anos a fio, recebendo sempre o feedback, cartas inclusivamente do moço, a dizer como estava na escola, que eu era a sua madrinha. Portanto, eu era a sua madrinha de Portugal que ajudava nos estudos. Portanto, é muito importante o trabalho destas instituições no empoderamento das mulheres, das meninas, porque isso é essencial na sociedade que temos hoje. E agora vamos fazer aqui um discurso pequeno, que eu não gosto de discursos grandes, nem gosto de discursos lidos, mas pronto. Como estamos aqui numa ocasião mais formal, pese embora seja o Dia Internacional da Mulher, vamos começar com a nossa retórica para o dia de hoje. Muito boa tarde, então, a todos e a todas. Eu cumprimento Vossas Excelências de acordo com o alinhamento que já foi aqui enunciado. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença, que muito honra em esta casa. Durante muitos anos, associou-se o dia 8 de março à ocorrência de grandes incêndios em fábricas no início do século XX, que levaram à morte de vários operários e operárias. Mais tarde, no ano de 1975, foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, tendo sido estipulado que o dia 8 de março seria adotado como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas. Esse dia visa lembrar as conquistas sociais, políticas e económicas das mulheres, independentemente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, económicas ou políticas, mas também a continuação deste caminho de luta pela igualdade. Este não é, portanto, não é, aliás, esta não é, portanto, uma data vestida, onde devemos oferecer flores, convidar as mulheres para jantar ou levá-las a passear ou até parabenizá-las por serem isso mesmo, mulheres. Esta é uma data de reflexão, de debate e de denúncia também em relação à realidade das mulheres no nosso país, mas no mundo inteiro. Ainda que possamos e devamos celebrar as conquistas, que são muitas, efetivamente, é um facto, especialmente do ponto de vista legal, é imperativo expor e consciencializar a sociedade que a igualdade não se atinge por decreto. Temos também de ter consciência que não é pelo facto das mulheres em Portugal terem já um estatuto de igualdade que não se compara naturalmente à realidade de muitos países do planeta, que isso significa que não há muito mais a fazer, que está tudo feito porque está legislado e que, com o passar dos anos, alcançaremos a tão almejada igualdade. Não é assim. Temos muitos anos ainda até que seja atingida a igualdade entre os géneros, sendo que a caminhada tem sido grande, mas temos mesmo de acelerar o passo para que possamos deixar de ter de falar sobre esta realidade tão persistente ano após ano. E basta olhar para os indicadores que temos, que são resultado da aplicação estatística dessa mesma realidade, para que percebamos que não estamos a falar de convicções pessoais de cada um ou de cada uma, mas sim de factos científicos incontornáveis. De acordo com o relatório publicado pela Comissão de Igualdade de Género relacionado com esse tema em 2022, não é em 1992 nem em 1902, mantém-se a tendência de, na grande maioria dos casos, dos agregados domésticos monoparentais serem compostos por mães e filhos, cerca de 81,9%, o que significa que, por cada cinco agregados domésticos monoparentais, no mês de um é composto por pai e filhos, apenas 18,1%. É fácil perceber o que é que este indicador representa na participação cívica destas mulheres, na progressão das suas carreiras e no tempo que dispõem para si mesmas. O mesmo se passa com a educação, ou seja, no ensino superior, como aqui já foi várias vezes referido e também pelo Sr. Presidente da República, as inscrições e conclusões no ensino superior nas áreas da educação, quer nas matrículas, quer nas conclusões no ensino superior, o número de raparigas é sempre superior ao dos rapazes em todas as áreas, com exceção naturalmente nas engenharias, nas indústrias transformadoras e construção e nas tecnologias de informação e comunicação. No entanto, como bem sabemos, este predomínio das mulheres em graus académicos elevados não se traduz depois na sua participação a nível de poder e de tomada de decisão económica, política e académica, onde são ainda claramente minoritárias. No indicador do emprego em 2021, segundo o INE, a taxa de emprego com 15 ou mais anos é de 59,7% para os homens e de 51,5% para as mulheres, com um diferencial de 8,2% e se se considerar a taxa de emprego dos 20 aos 64, usualmente utilizada a nível europeu, essa diferença já é de 5,9%. Quer isto dizer que as mulheres trabalham menos do que os homens? Naturalmente que não. Segundo o documento da SIG, a apresentagem da população inactiva entre os 20 e os 64 anos, devido a responsabilidades de cuidar, em todos os países analisados pelo Eurostat, sempre significativamente superior entre as mulheres do que entre os homens, de salientar que este indicador engloba, não se estar ativamente à procura de trabalho por ter de cuidar de crianças ou de pessoas adultas incapacitadas, bem como de outras responsabilidades familiares e ou pessoais. A remuneração por nível de habilitação que nos diz que, à medida que aumenta o nível de habilitação das mulheres, maior é o diferencial, pasme-se. Quanto mais habilitadas são as mulheres, mais diferença têm de se falar. Portanto, é maior o gender gap, como se costuma dizer, GBP, em desfavor dessas mesmas mulheres. Na política central e local, pese embora aquilo que nos trouxe de bom a lei da paridade, em 2022, e também o Sr. Presidente referiu isto aqui, as deputadas eleitas para a Assembleia da República representam 37% de todos e de todas as deputadas, 85 num total de 230 deputadas, valor bem mais elevado que os 5,7 registados em 1976, mas mais baixo do que o atingido nas eleições para a Assembleia da República anterior, em 2019, em que o valor era de 38,7. Ainda assim, muito abaixo do linear mínimo estipulado por lei, ou seja, aos 40%. No cargo do Presidente de Câmaras Municipais, a subrepresentação das mulheres é muito significativa, encontrando-se bastante distante o linear mínimo de representação equilibrada entre os sexos, que é os 40%. Quando se analisa a representação de homens e mulheres também nos cargos de administração e chefia pública central, no ano 2021, constata-se que os homens são maioritários em todos os cargos de direcção superior de 1º e 2º grau, respectivamente 66,3% e 51%. Já no que respeita a cargos de dirigentes superiores de 2º grau, já foi atingido o linear mínimo de representação de 40%, tal não acontecendo ainda nos cargos dirigentes de 1º grau. No que representa os órgãos de administração nas empresas cotadas na Bolsa, já foi ultrapassado o patamar de representação mínima de 20% de cada sexo, é um facto, mas ainda não se atingiu o 2º linear estupulado por lei a partir de janeiro de 2020, 33,3%. Na medida em que em 2021 as mulheres continuam a constituir apenas 29,3%, enquanto os homens representam 70,7% das pessoas nesses cargos. Isto é brutal. O acompanhamento familiar ainda é predominantemente assegurado por mulheres, sendo que o seu trabalho contribui substancialmente para o bem-estar das famílias, comunidades e países. Contudo, muito desse trabalho levado a cabo na esfera privada ainda se mantém invisível, por não ser adequadamente medido e enquadrado economicamente, continuam as mulheres a serem responsáveis pela maioria das tarefas domésticas, tal como são responsáveis pelas tarefas de cuidado das crianças, dos idosos e de incapacitados. Naturalmente que este quadro, em todos os anos e para todos os grupos etários, a taxa de pobreza das mulheres não pode deixar de ser superior à dos homens, sendo que, até inclusivamente devido aos efeitos nefastos da pandemia Covid-19 em 2019 para 2020, verifica-se o aumento significativo da taxa de pobreza para os homens e para as mulheres em todos os grupos etários e em 2020 ela foi superior no grupo das mulheres com 65 e mais anos de idade. Uma última palavra para os indicadores no que tange violência doméstica no nosso país. Relativamente à proporção de homens e mulheres denunciados, refere o mesmo relatório da SIG, que se constata algum decréscimo quanto aos homens e respectiva subida contra as mulheres, diferença de 3,3 pontos percentuais entre 2016 e 2021, contudo, em esmagadora maioria dos idosos denunciados de violência doméstica continuam a ser os homens, 81% do que casos. Dessas denúncias em 2021, registrou-se que 63,7% dessas pessoas denunciadas eram os cônjus, os companheiros, os dois cônjus, os dois companheiros vítimas das vítimas em 36,3% dos registros das pessoas denunciadas eram filhos, enteados, pais, mãe ou pai, padrastos e madrastas. Ou seja, a violência doméstica continua a ocorrer predominantemente em um contexto de relação de intimidade ou de relação filioparental, atingindo, sobretudo, as mulheres. Também no que tens ao número de mortes, depois dos anos em análise, os homens são a maioria dos condenados por homicídio conjugal, uma taxa que oscilou entre os 70% e os 90,6% em 2016. Em 2001, o total de pessoas condenadas por homicídio conjugal, 73,1% eram homens, 19 homens, e 26,9% eram mulheres, 7 mulheres. Todos estes indicadores nos revelam uma factualidade incontornável. Hoje, dia 8 de março de 2023, em pleno século XXI, com todas estas questões devidamente identificadas e muitas delas já regulamentadas do ponto de vista legal, igualdade de género, é ainda uma miragem em Portugal em demasiadas circunstâncias. De facto, o desfavorecimento das mulheres relativamente às suas vidas em sociedade, quer seja no acesso ao emprego, no acesso a uma melhor remuneração, no aluno das suas tarefas domésticas, quer também a nível da sua participação cívica e política, não se concretiza como deveria e temos todos e todas a obrigação de lutar para alterar definitivamente este estado de coisas. naturalmente que as mulheres advogadas não estão imunas a esta realidade. Muito pelo contrário. As mulheres advogadas, tal como as mulheres solicitadoras e agentes de execução, e está aqui o Sr. Bastonário Belosai presente na sala, tal como as mulheres solicitadoras e agentes de execução têm um problema ainda mais grave para resolver de um bom modelo de previdência que é obrigatório para estas casos profissionais. Efetivamente, ao contrário do que sucede com todas as restantes mulheres do nosso país, as mulheres advogadas, solicitadoras e agentes de execução têm ainda dado um acesso digno à maternidade, ao apoio na doença e ao apoio naquela grata de rendimentos porque a sua caixa de previdência ainda não apoiou os seus direitos de acordo com a Constituição da República Portuguesa de 1976. Como escreveu um dia a professora da Universidade de Oregon nos Estados Unidos da América, chamou-lhe exclamar-lhe que o feminismo é a noção radical de que as mulheres são seres humanos. A Bastonária, o Conselho-Geral da Ordem dos Advogados e bem assim a Comissão dos Direitos Humanos estão atentos a esta realidade. Tem a incumbencia de contribuir para garantir que os direitos humanos das mulheres são observados até porque uma das suas incumbencias é precisamente defender intransigentemente o Estado de Direito Democrático e jamais se cumprirá sem que seja alcançada a igualdade de género. Espero um dia cumprir com o desidrato lançado pela senhora doutora Maria do Céu e poder chamar a esta a Ordem da Advocacia Portuguesa. Continuaremos com este sonho e para já agradeço a todos e a todas pela vossa presença neste dia tão importante e a vossa presença que muito honrou esta casa. Muito obrigada. 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 Obrigada.